A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater o projeto de lei 4.677-2017, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e partoriente contra a violência obstétrica no Estado e a receber e votar proposições das comissões. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Regina Amélia Lopes Aguiar, consultora da Coordenação de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças, representando o senhor secretário de Estado da Saúde, doutor Nalton Sebastião Moreira. Vou bater palmo, gente, para ela aí. É isso. A senhora Flávia Marcele Torres Ferreira de Moraes, defensora pública da 5ª Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte, representando Cristiane Neves Procópio. Nós indagamos se a doutora Patrícia Rabouque, promotora de justiça especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher na Comarca de Belo Horizonte, está presente ou representante. A senhora Giovana Ferreira Zanin Gonçalves, vice-conselheira, representando Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Convidamos a senhora Cláudia Natividade, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, representando Dalsira Ferrão, diretora-presidente. Convidamos o William Teixeira Rodrigues, assessor da diretoria, representando Matheus Oliveira Marcelino, conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. A senhora Raquel Mortimer de Carvalho, é isso mesmo? Guimarães? Fisioterapeuta, representando Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Convidamos a senhora Sônia Lansky, pediatra, doutora em epidemiologia e coordenadora da exposição Sentidos do Nascer. Convidamos a senhora Isabel Cristina de Lima, Lisboa, subsecretária de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, participação social e cidadania em exercício. Convidamos a senhora Rebeca Charcha Doula, enfermeira e consultora em aleitamento materno, com atuação marcante na luta pelo parto humanizado. Convidamos o senhor Pedro Tourinho de Siqueira, médico-sanitarista, professor da PUC e vereador do município de Campinas, São Paulo. Convidamos Janete Mazieiro, conselheira titular do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em Minas Gerais. E convidamos o colega, médico, ex-presidente da Comissão de Saúde, deputado estadual, deputado federal por vários mandatos, o amigo Adelmo Carneiro Leão. Agradecemos a presença da senhora Adriana Simeone, assistente social do Hospital Sofia Feldman, e Débora Caram, representante do Grupo de Empoderamento das Mães, Padecendo no Paraíso. Palma para elas também, gente. Convidamos a senhora Poli do Amaral Ferreira, coordenadora do ESTAR, espaço para gestantes e ativistas, membros do parto do princípio Mulheres em Rede de Maternidade Ativa, para tomar assento à mesa. Bom, neste momento nós passamos a palavra para a deputada Geisa Teixeira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Boa tarde a todas, boa tarde a todas. Eu quero cumprimentar aqui, Carlos Pimenta, nosso deputado estadual, presidente da Comissão de Saúde. Quero cumprimentar a deputada Marília Campos, presidente da Comissão Extraordinária das Mulheres. Cumprimentar e saudar com muito carinho toda a mesa já citada aqui, agradecer muito a presença de vocês, as pessoas que aqui estão, de várias regiões, da região sul, sudoeste, centro-oeste de Minas. Muito obrigada pelas presenças. A proposta desta nossa audiência pública é para que nós possamos estar debatendo esse projeto de lei de minha autoria, que está aqui tramitando na Assembleia de Minas, está no momento na Comissão de Saúde, que visa o combate à violência obstétrica no Estado de Minas Gerais. Dentre uma das maiores discussões, das maiores lutas da nossa Comissão das Mulheres, o que nós percebemos é sempre a violência contra a mulher. Então, seja a violência moral, assédio sexual, a violência doméstica, a violência patrimonial. E aí, nós descobrimos, através das nossas diversas incursões pelo Estado de Minas Gerais, conversando com as mulheres, nos nossos debates, nós percebemos que uma violência que está escondida no seio da sociedade e que ela existe desde sempre é a violência obstétrica. E aí nós poderíamos pensar o que vem a ser essa violência obstétrica? É uma violência que é cometida, obviamente, com as mulheres desde o seu período gestacional, seja no período do parto ou no pós-parto. São violências físicas ou violências psicológicas. Os maus tratos que essas mulheres recebem, seja de uma equipe médica, da equipe de enfermagem, seja dos seus familiares, em um momento que ela necessita, na verdade, de acolhimento, de proteção e de, principalmente, também estar sanando as suas dúvidas sobre o seu bebê e sobre os procedimentos. Os procedimentos que são realizados nos corpos das mulheres, no momento do parto, houve realmente a necessidade deles? As milhares de cesarianas que ocorrem, que parecem que é uma coisa natural, que, na verdade, é fundamental, sim, para salvar vidas, por isso a cesariana foi criada, é uma cirurgia para salvar a vida da mãe ou a vida do bebê ou a vida de ambos. Mas será que toda cesariana, houve indicação de cesariana? Ou será que essa mulher foi induzida a fazer uma cesariana, na verdade, sem a necessidade fisiológica, digamos assim? O corte que é feito na mulher, aquela episiotomia, para facilitar a passagem do bebê, será que também é uma necessidade? Quantas mulheres são laceradas de forma desnecessária? Então, é também uma violência obstétrica? A manobra de Cristelé, que é do século XIX, muitas vezes, até hoje, ocorre nas maternidades, sobem na barriga da mulher e fazem aquela pressão para o nascimento do bebê, lesando, muitas vezes, órgãos importantes da mulher, fraturando, muitas vezes, o bebê. Então, é também uma violência obstétrica. Então, assim, a discussão é muito ampla, eu entendo que nós... Os maus tratos, o direito à mulher a um acompanhante, isso é uma lei federal que existe há mais de 10 anos, e, no entanto, o acompanhante ou a acompanhante de escolha desta mulher grávida. Então, no momento que ela vai ter o seu bebê, ela tem, sim, o direito a ter um acompanhante. E aí, ele é negado. Isso também é uma violência obstétrica. Nós temos que estar discutindo isso. Se a mulher pede uma analgesia e não a tem, é um direito da mulher também de ter, se ela assim ou quiser. Então, assim, as violências são muitas, os maus tratos que muitas mulheres recebem neste momento que adentram uma maternidade por uma equipe, ela ocorre, sim. Nós estamos aí fazendo uma discussão, vários seminários em diversos municípios de Minas Gerais, e o que nós vimos, infelizmente, é que essa violência obstétrica está presente em todos os municípios, com muitas mulheres. Por dados, é dito que, a cada quatro mulheres, uma sofre a violência obstétrica. Então, é um número muito grande. E esse, o nosso projeto de lei, visa exatamente isso, é o combate à violência obstétrica no Estado de Minas Gerais. e, por isso, é que eu agradeço muito as pessoas que aqui estão para fortalecer esse debate, e o que nós queremos é isso, que o não à violência obstétrica. Muito obrigada. Parabéns à deputada Geisa pela proposta de um projeto que vai trazer muita discussão, e a finalidade é essa mesmo, discutir a exaustão, que vai dar muito trabalho para ser implementado, porque a gente tem que combater muita cultura que existe, e isso acontece em todos os lugares. Mas eu espero, Geisa, que, ao final, a gente possa apresentar uma bela peça aí à sociedade mineira, e, principalmente, em defesa da mulher, a mulher gestante, a mulher partoriente, desde o início da sua gestação, nas consultas do pré-natal, até o parto e o pós-parto também. Eu acho que foi muito bom você ter colocado nele dessa ferida aí para a gente poder suscitar uma discussão mais aprofundada. Eu quero passar a palavra à nossa querida deputada, presidente dessa comissão, Marília Campos, que está aqui presente. Em seguida, ela terá que se retirar para um outro compromisso, com outro compromisso aqui na casa, mas nós não poderíamos deixar de escutar a voz de uma parlamentar que já foi prefeita, uma grande mulher, uma grande parlamentar, e que, juntamente com a Geisa e outras companheiras, aqui outras mulheres, outras deputadas, elas administram e conduzem muito bem essa comissão tão importante que é a Comissão Extraordinária da Mulher. Cumprimentar o deputado que preside essa audiência pública pela Comissão de Saúde. vocês podem perceber que é uma audiência promovida em conjunto com a Comissão de Mulheres e a Comissão de Saúde. Cumprimentar a deputada Geisa, autora do projeto de lei contra a violência obstétrica. Cumprimentar todas as convidadas e convidados que estão presentes nessa mesa de debates. e também cumprimentar o público presente que prestigia essa tão importante audiência. Deputada Geisa, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-la pela apresentação do projeto. Vendo o projeto, lendo o seu projeto, é um projeto que informa sobre os direitos das mulheres. Isso é muito importante porque nem todas nós sabemos quais são os nossos direitos, pelo menos em relação à questão da violência obstétrica. E, geralmente, no momento do parto, fica sendo conduzido sem nenhum processo de consulta e o principal protagonista não é quem vai ter o filho ou a filha. O principal protagonista é o médico ou, às vezes, a enfermeira que acompanha. E nós temos que mudar essa cultura porque eu acho que o médico tem que conduzir. Mas cabe à mulher escolher em que situação, como terá o seu bebê, que a gente discute muito na concepção do parto humanizado, que eu acho que várias que estão aqui vão poder falar um pouco sobre sobre essa importante experiência que nós temos como modelo no Hospital Sofia Feldman. E é por essa razão que a gente tanto defende aquela instituição com o seu corpo de profissionais, porque defende um direito da mulher, que é o direito a escolher sobre o seu parto, como será, todos os procedimentos. e, obviamente, você, com esse projeto, garantindo os direitos, cria as condições para que as mulheres possam, de fato, escolher e exigir que se cumpra o direito. Mas queria também parabenizá-la pela promoção da audiência. Essa audiência pública, ela não só democratiza o debate no sentido de pegar as contribuições dos convidados e convidadas, como também do público aqui presente, mas eu acredito que ela cumpre um papel também de ir criando uma cultura para que a violência não seja naturalizada. Porque hoje um dos maiores problemas é que é natural bater em mulher, que é natural assediar uma mulher, seja moralmente ou sexualmente, que é natural esses partos acontecerem sem que a mulher não seja sujeito em nada nesse processo. Então, quando a gente debate, a gente e faz um projeto de lei, como já fizemos, por exemplo, na Lei Maria da Penha, é uma lei que combate a violência doméstica. Isso significa que não é natural bater em mulher. E que tem, inclusive, punição para isso, como a lei contra o feminicídio, que caracteriza esse crime como um crime hediondo. Então, ao legislarmos sobre isso, nós estamos instituindo direitos e, no caso das violências, que são muitas, nós estamos combatendo esse natural, essa naturalização da violência que atinge as mulheres. Então, eu queria parabenizá-la por essa iniciativa, não só legislativa, mas também por esse debate, porque, na minha opinião, ele contribui para que a gente construa uma cultura de respeito com as mulheres. Parabéns, deputada. E eu peço licença para sair, vou até justificar, deputada Geisa, nós estamos construindo, e deputado Carlos Pimenta, nós estamos construindo uma parceria com a OAB para discutir os processos, o processo eleitoral. Particularmente, porque a nossa comissão, que aqui está, ela é um espaço político onde a gente discute direitos das mulheres. E um dos direitos é que a gente combata a subrepresentação que nós temos no parlamento. Por sermos maioria, nós queremos mais do que 10% no parlamento. Se Deus quiser, 50% de mulheres no parlamento, nos executivos. E nós temos a lei das cotas, que é uma lei que a grande maioria das mulheres que são candidatas são laranjas e não reflete os 30% de mulheres no parlamento. E agora, o financiamento para as campanhas eleitorais tem uma decisão do TST que garante 30% para as mulheres. Então, nós vamos fazer uma audiência pública, já aproveito para convidá-los e convidá-las, no dia 7 de maio, às 14h30, na OAB para que nós possamos discutir com todos os presidentes ou presidentas de partido qual é a política partidária para essas eleições em relação a esse compromisso que todo mundo fala. É muito importante termos mais mulheres na política, mas os partidos não garantem que, de fato, isso aconteça. Então, já aproveito para convidá-las para que nós estejamos presentes. E eu tenho uma reunião lá na OAB de contagem, então, vou ter que me retirar, mas eu acredito que a senhora e também o Carlos Pimenta conduzirão a audiência atendendo os objetivos que ela tem. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Queremos convidar também para fazer parte da mesa a senhora Daniela Rosa, coordenadora do Programa de Acompanhamento de Gestantes da Prefeitura de Alfenas. Obrigada. E registramos a presença do querido amigo Márcio Meira Brandão, aqui presente, membro da Comissão de Assuntos Parlamentares do Crefito. Seja bem-vindo, Márcio. Muito bem. Muito bem. também sou o coautor dessa audiência pública, assinei com a nossa deputada Geisa, porque nós entendemos que é importante esse debate. Nós vamos passar imediatamente ao debate, mas eu só queria dizer que tudo o que contém no projeto, ele está sendo analisado à luz do ajuste legislativo. E algumas discussões, elas já se travaram na Comissão de Saúde, e a nossa intenção é aperfeiçoar o projeto, dar uma forma legislativa, jurídica, ao projeto, para que ele possa ser votado, foi um compromisso que fizemos com a Geisa ainda esse ano, mesmo sendo um ano eleitoral. geralmente um projeto dessa natureza demora, Geisa, em torno de dois, três anos para poder ser votado, vai para uma comissão, vai para outra, volta para a Comissão de Saúde, você vai lapidando o projeto até que ele vá para a votação final. mas nós vamos fazer a votação desse projeto o mais rápido possível, inclusive em plenário, com o nosso compromisso de trabalhar para que ele possa ser votado e se tornar lei ainda este ano, o que vai ser um avanço muito grande. Eu só gostaria de chamar a atenção para um fato. Nós estamos vivendo um momento de muita indefinição na área da saúde pública do nosso país. Para tudo existe financiamento. Agora mesmo conseguiram, não sei como, um financiamento para as campanhas eleitorais e os deputados federais, eles fazem as mágicas dela e conseguem o dinheiro, não sei de onde. Mas quando se trata de saúde pública, nós estamos vivendo, na verdade, o caos da saúde pública aqui no nosso país. É uma indefinição muito grande. Não se tem o financiamento, o governo federal não sabe qual é o financiamento do governo e, para poder piorar tudo, apresentam uma proposta que foi encaminhada pelo atual presidente, presidente Temer, de congelar por 20 anos o orçamento da saúde pública. Isso aí é um absurdo. É algo que vocês nem possam imaginar. O que é que isso vem a acontecer, o que é que vai proporcionar para a saúde pública? E, para ser resumido mais, dentre vários tópicos da saúde pública, a questão da assistência à mulher, não só a assistência obstétrica da mulher, a gestante, mas a assistência integral à saúde da mulher, é um horror o que acontece aqui no nosso país. A gente vê por aí mulheres ainda jovens morrendo de câncer de mama, sem nunca ter tido a oportunidade de fazer uma mamografia, do câncer do colo do útero, que é causado por um vírus, o HPV, e agora que eles trazem para cá e nem todas as crianças, as adolescentes, têm acesso à vacina. Então, a verdade é que a situação é muito grave. E, no interior, as coisas se complicam mais. Quantas mulheres que, às vezes, estão em um trabalho de parto no interior, não tem um hospital, não tem um hospital de referência, muitas vezes, distante, 100 quilômetros, 200 quilômetros, e entra num carro, uma gestante, depois de sofrer muito de um trabalho de parto, para ser encaminhada, e essa mulher, muitas vezes, morre no caminho, dentro das ambulâncias, dentro dos carros. Eu entendo que esse projeto da Geisa, é um primeiro passo muito importante que nós estamos dando, mas muitos outros precisam ser dados. Eu, ontem, recebi de Belo Horizonte, Geisa, representantes de hospitais, como o Hospital da Baleia, o Hospital, a Santa Casa de Belo Horizonte, e vários outros hospitais, um apelo dramático dos hospitais de Belo Horizonte, em que eles estão denunciando o descaso que está ocorrendo, e muitos desses hospitais, estão, não é ameaçando, não, estão comunicando que vão fazer uma diminuição gradativa dos números de leitos para o SUS. Santa Casa de Belo Horizonte, no ano passado, ela encerrou as atividades de 400 leitos para o SUS. Foi um caos, foi dramático o que aconteceu. E agora, novamente, eles estão anunciando que vão ter que recorrer a isso porque falta o financiamento da saúde. Não tem jeito. Saúde não tem preço, mas tem um custo alto. E quando esse custo não é repassado, o hospital fica absolutamente impotente. Muitos já recorreram, Sofia Feldman, outros hospitais, empréstimos bancários para poder sobreviver. E essa bola de neve, ela está de um tamanho muito grande. Eu entendo de que, ao lado desse projeto seu, que ele é bem avançado, Minas sai à frente, vai ser um estado de vanguarda no atendimento à mulher, no atendimento à gestante, mas nós temos outros, vejo aqui tantos órgãos representados aqui, outras lutas a serem conquistadas, a serem vencidas, que é efetivamente conscientizar os governos, os governantes principalmente, de que saúde tem que ter um financiamento próprio, tem que ter uma atenção toda especial. O governo do estado de Minas deve hoje aos hospitais mineiros, hospitais filantrópicos Santas Casas, mais de dois bilhões de reais. Ano passado, a Santa Casa, para poder reativar os 400 leitos, fez um compromisso com a prefeitura de Belo Horizonte, com o governo federal e com o governo do estado, de poder ter um plano de emergência para salvar a Santa Casa, o governo federal, embora seja subfinanciado, vai cumprir o seu papel, a prefeitura de Belo Horizonte cumpre o seu papel, e o governo do estado assina o compromisso, e já se vão um ano e não passou um centavo para a Santa Casa. Então, são essas situações, independentemente de qualquer posição política ou partidária, que nós temos que lutar. eu vou fazer realizar aqui na próxima terça-feira, os senhores estão convidados, se não puderem vir, vão assistir pela televisão, uma reunião, uma audiência pública, em que vai ser o divisor de águas, aqui em Minas Gerais. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso. Nós vamos convidar o senhor secretário, o secretário de Fazenda, para que esteja aqui no governo, para que esteja nessa reunião, a Santas Casas, hospitais filantrópicos, estou vendo aqui, lá de Aloy Mendes, vai ser convidada, a Três Pontas é convidada, a Varginha é convidada, que são as cidades que a Geisa tem uma atuação bem destacada. E nós vamos mostrar, com a presença do Ministério Público, Tribunal de Contas, de que chegou-se a última gota nesse copo, ele está transbordando. Não há mais condições. O governo do Estado vai ter que arrumar dinheiro, seja onde for. não está passando do a décimo e quem está sofrendo com tudo isso não somos nós, não. Quem está lá na ponta do serviço é aquela gestante que está morrendo dentro dos carros, as pacientes que estão em tratamento de insuficiência renal crônica, com hemidiálise, que estão morrendo nas portas dos hospitais, os hospitais abarrotados, e nós não vamos aturar mais isso. Se não conseguimos resolver essa questão do governo do Estado, aqui com diálogo, com respeito, com muita força nas nossas cobranças, não teremos outra alternativa, infelizmente, a não ser denunciar o governo de Minas pela quebra dos acordos que tem, por não estar repassando o mínimo constitucional e pedir intervenção federal em Minas Gerais. Não tem outra alternativa. Falo isso com o meu coração doído, mas eu não podia deixar nesse quórum tão importante, tão qualificado, de dizer que cada um da gente é responsável. Mas hoje nós vamos tratar do projeto de Geisa, que traz uma luz, pelo menos, para que a gente possa direcionar as nossas condutas, eu falo como médico, mas é muito importante que a gente entenda que a gestante está no momento mais fragilizado da vida dela, mais forte, porque ela vai ter o seu filho e ela é forte, mas fragilizada emocionalmente e ela não pode ser tratada muitas vezes como é tratada por aí e seu projeto, não sei se ele vai ir corrigir todas as distorções, mas irá dizer que a sociedade mineira, as mulheres de Minas, o povo de Minas, não admite nenhuma violência contra as gestantes aqui do nosso Estado. E para que a gente possa dar continuidade, em homenagem à nossa querida deputada Geisa, nós passamos neste momento a condução dos trabalhos a ela, para que ela possa presidir essa reunião tão importante e conduzir os nossos trabalhos. uma salva de palmas para a Geisa. Agradeço a participação brilhante do nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta. E vou chamar agora, então, para fazer uso da palavra e as suas considerações, Regina Amélia Lopes Aguiar, consultora da Coordenação de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças. Boa tarde. Eu estou aqui a pedido da Coordenadoria de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças, da Secretaria de Estado. Representando o secretário, hoje é um dia complexo na secretaria, dia de CIB, e em função dessa agenda, o secretário não pôde estar presente, e foi solicitado que eu estivesse aqui representando a Secretaria de Estado, particularmente a Coordenadoria de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças, onde, obviamente, é um local extremamente importante dentro da secretaria, para discutir todas essas questões. Obviamente, existe o nosso apoio integral a qualquer forma de violência. Nenhum cidadão merece nenhum tipo de violência. Nenhuma mulher merece nenhum tipo de violência. E eu gostaria de lembrar, talvez, a maior violência que nós ainda temos, com uma frequência absurda e inaceitável nesse país, em relação às mulheres grávidas, que é o direito à vida negado. Vivemos uma razão de mortalidade materna no nosso país, no nosso Estado, absolutamente incompatível com as condições que temos hoje de recursos e de conhecimentos. há muito tempo milito na questão da prevenção da mortalidade materna e repito em vários momentos. Não é possível aceitar, não há ato de violência maior do que morrer, porque tem como função biológica gerar vida. Eu acho que esse é um contexto extremamente importante e que eu acho que deveria ser contemplado também nos projetos. Estamos falando de uma parte de violência importante também, mas eu acho que tem uma violência maior, uma violência final, em que as mulheres nem podem estar aqui dizendo a que sofreram, porque morreram. Então, eu acho que esse é um texto extremamente rico, extremamente importante. Todo texto, ele pode avançar, o texto é sempre uma proposta de uma ideia. Esse texto, o deputado Carlos Pimenta comentou sobre o tempo, eu acho que vale a pena lembrar, deputada Ângela Albino, de quem esse texto tem uma semelhança muito grande, apresentou esse texto em novembro de 2013, em Santa Catarina. A deputada Ângela Albino, do Partido Comunista do Brasil, apresentou em 2013. ele foi votado em janeiro de 2017, e foi publicado em agosto de 2017. Então, o tempo não é simples. E que bom que o deputado Carlos Pimenta assume aqui publicamente um compromisso com esse projeto, que a deputada Geisa Teixeira traz para a discussão, e traz para a discussão com a contribuição de vários olhares, de vários saberes, de várias vivências. E eu acho que talvez nós podíamos incluir nos textos do nosso Estado, no projeto do nosso Estado, essa forma de violência também. Então, eu acho que se nós pensamos que o foco é a mulher, e a nossa luta é o não à violência, e especificamente em relação ao obstétrico, o direito à vida, ele é um dos maiores danos ao direito. E quando falamos em violência obstétrica, temos também a tranquilidade de reconhecer a necessidade de discutir isso nos diversos segmentos. Não personalizar a violência é fundamental para garantir um diálogo. E termos, então, a clareza de que essa discussão, num momento em que temos a oportunidade de rever todo um processo de assistência à mulher, principalmente na mulher na gravidez e no parto, trabalhando aí com equipes multiprofissionais, trazendo outros saberes para a assistência, dividindo com outros saberes essa assistência, então, conquistando, dentro do cuidado em saúde tradicional, novos avanços, eu entendo que entender o não à violência de uma forma não personalizada também amplia o diálogo e garante uma ampliação. Então, eu não tenho a menor dúvida em assumir publicamente aqui o compromisso da Coordenadoria de Atenção à Saúde das Mulheres e da Criança em todo o apoio à não violência obstétrica, a uma assistência que seja de qualidade, que garanta um nascimento seguro e que essas mulheres possam, juntamente com seus filhos, viverem dignamente, porque foram respeitadas como mulheres e foram respeitadas como cidadãs. e que essa violência seja, na realidade, um exemplo para que a turminha pequena que está chegando aí já cresça aprendendo que... Quando a gente respeita o colega, quando a gente dá bom dia para quem abre a nossa escola, quando a gente chama pelo nome quem limpa a nossa escola, quando a gente não grita, quando está irritado, a gente pensa e procura ouvir o outro, a gente constrói uma outra sociedade e aí talvez fique esquisito. Lá na frente, eles pensarem que a gente teve que discutir isso dentro de projetos de lei. Pode existir uma sociedade que diga por que será que isso um dia existiu? Então, a turminha pequena aí, esse futuro depende de muito do mundo que vocês vão construir. E que bom que ele seja um mundo sem violência. Eu agradeço a participação da mesa, cumprimento a deputada Geisa Teixeira pelo projeto. E queremos, sim, ser parceiros nessa discussão, na implementação e assumirmos o compromisso que ter o projeto aprovado pode ser apenas um passo para um caminho que é bem mais longo, mas que começa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina, pelas suas palavras, pelo seu empenho, pelo seu compromisso com essa causa das mulheres de Minas Gerais. Quero cumprimentar aqui, então, com muito carinho, os nossos estudantes do Colégio São José. Obrigada pela presença. Que amor. É importante que as crianças, desde tão jovenzinhas, participem, sim, desses espaços de debate. Obrigada. Muito feliz com a presença de vocês. Quero chamar agora, então, para as suas considerações, a Flávia Marcele Torres Ferreira de Moraes, defensora pública da Quinta Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte, representando aqui a Cristiane Neves Procópio, defensora pública geral do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. a todos e a todas. Em nome da defensora pública geral, doutora Cristiane Neves Procópio, eu agradeço pelo convite à Defensoria, para que a Defensoria possa participar desse processo tão importante para o Estado de Minas Gerais, que é o combate à violência obstétrica, que é uma das formas de violência contra a mulher. Parabenizo pela iniciativa do projeto de lei, que realmente é um primeiro passo, e um primeiro passo muito importante. Parabenizo pela oportunidade da audiência pública para que todos possam colaborar e discutir todas as práticas e pensar em soluções conjuntas para a solução e, pelo menos, tentativa de combate a esse tipo de violência. a gestação é um momento muito delicado, é muito bonito, mas também é delicado e a mulher fica numa situação de muita vulnerabilidade. E é importante pensarmos em formas de prevenir a violência obstétrica, não só de punição, que é um processo importante também de apuração, mas da prevenção. e a prevenção eu acho que tem que ser o maior fim, além do resto também é muito importante ter todo o processo administrativo de apuração, as denúncias, até para a gente poder saber como isso tem acontecido no estado de Minas, a gente já tem algumas pesquisas, mas é importante a gente ter isso, mas o mais importante é a prevenção. E eu entendo como uma das melhores maneiras de prevenir é a informação. Quando a mulher ela é emancipada no sentido de ter essa informação, de abrir uma luz, quem já esteve gestante sabe como é esse processo, como é difícil, como estamos à mercê de tantas opiniões e como é importante a mulher ter a sabedoria, entender que ela tem que ser a protagonista desse momento do parto, que todos os profissionais de saúde são importantíssimos para garantir que essa violência não ocorra, mas a mulher ela tem que saber os seus direitos, ela tem que saber o que é violência, porque essa cultura de violência, essa cultura de discriminação mesmo, ela é, ela existe, ela está aí e a gente tem que ter esse combate a essa cultura de, dessa violência mesmo. algumas considerações em relação ao projeto, eu entendo que a gente vai ter que discutir isso bastante, dando uma lida no projeto e com algumas considerações, acho que a gente poderia fazer algumas considerações em relação ao abortamento, a mulher em situação de abortamento, acho que é muito importante que isso tenha, que a gente consiga discutir, incluir algumas coisas no projeto, uma, às vezes, uma questão mais específica falando da, da mulher no pré-natal também, porque aqui fala muito da situação de parto, mesmo o momento anterior ao parto, durante o parto e pós-parto, mas eu acho que colocar alguma, algum dispositivo específico do pré-natal também, eu acho que seria de grande relevância. A inclusão da, a gente pensar em como colocar isso da participação das doulas, isso já é um ponto muito importante e tem legislação garantindo o direito das mulheres e a gente precisa incluir isso aqui também, que além do acompanhante, a doula não poderia ser considerada como acompanhante, então, isso eu acho importante. gostaria de participar de toda essa discussão, alguns apontamentos primeiros aqui que eu fiz em relação ao projeto, colocar a defensoria à disposição para a discussão, a defensoria nesse viés de tentar prevenir essa violência obstétrica e dar informação para as mulheres. A gente tem um projeto que se chama Gestação Legal, que a gente faz duas vezes ao ano e traz diversos profissionais para poderem falar e conscientizar essas mulheres dos direitos delas, de todas essas questões de parto, das questões jurídicas também, e a gente se coloca à disposição para contribuir, para participar e para colaborar. Não vou me estender muito, porque tem muita gente para falar e eu quero que todos tenham a oportunidade de participar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Flávia. Apenas para a informação, nós também já colocamos um aditivo no artigo 2º e eu vou fazer a leitura dele agora. Considera-se violência obstétrica todo o ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que caracterize ofensa verbal ou física às gestantes em trabalho de parto, no puerpério ou no atendimento a situações de abortamento. Parágrafo único. Em caso de abortamento, a violência obstétrica caracteriza-se por negativa ou demora no atendimento à mulher em situação de abortamento. Questionamento à mulher quanto à causa do abortamento sem intencional ou não. Realização de procedimentos predominantemente invasivos, sem explicação, sem consentimento da vítima e sem anestesia. Ameaças, acusações e culpabilização da mulher e coação com finalidade de confissão e denúncia à polícia da mulher em situação de abortamento. Então, nós já tivemos esse... Sim? Sim. Mas eu entendo que é importante também nós estarmos colocando a respeito do acompanhante doula, que não é considerado uma acompanhante, mas sim alguém que está fazendo parte da equipe. Eu entendo dessa forma que também acho que é importante nós estarmos agregando isso ao projeto. quero convidar aqui, então, a Patrícia Radocchi, promotora de justiça, especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Belo Horizonte. Ah, não veio. Giovana Ferreira Zanin Gonçalves, conselheira, representando Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes nesta mesa. Boa tarde a todos os presentes nesta audiência. Eu gostaria de colocar em nome do Conselho que o Conselho apoia integralmente o atendimento prestado por uma equipe multidisciplinar, desde que exista na equipe um obstetra, pelo menos um obstetra, um pediatra e um anestesista. Esse é um consenso claro para todos nós no Conselho. Nós já discutimos isso, inclusive, em outras reuniões. Com relação à colocação de indicação de cesariana ou episiotomia como violência, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que normalmente são procedimentos indicados pelo médico, sobretudo na rede do Sistema Único de Saúde, pelo médico obstetra, como uma alternativa para prover o meio mais seguro para garantir a vida da mãe e a vida do bebê. Então, eu não vejo condições para que um profissional não médico indique ou deixe de indicar que ele deseja aquele meio de parto, aquela via de parto, que muitas vezes em estudos, em estatísticas, pode ser comprovado que na rede privada há uma incidência relativamente aumentada em relação à incidência de cesariana. E eu gostaria de colocar que nós apoiamos integralmente esse projeto de lei com algumas considerações. Eu gostaria de promover aqui dois questionamentos. Com relação à colocação de treinamento, de utilização do acadêmico ou do residente como examinador da paciente, como mecanismo de treinamento exclusivo da paciente, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. De que forma é esperado, baseado na aprovação desse projeto de lei no futuro, de que forma nós poderíamos pensar na formação do acadêmico de medicina, do acadêmico de enfermagem e dos residentes de obstetrícia, que basicamente são orientados a proceder a um exame, a realizar determinados procedimentos, com base na orientação do seu preceptor, mas, com certeza, isso se baseia na avaliação da paciente num exame direto de uma paciente. E um segundo questionamento que eu faço com relação à colocação da anestesia, da não realização de anestesia como violência obstétrica, na verdade, analgesia de parto, de que forma pode ser pensada uma alternativa para nós que vivemos na saúde, num tremendo caos, sobretudo no sistema único de saúde, muitas vezes a analgesia de parto não é realizada por demanda profissional, por demanda do próprio serviço e porque muitas vezes não dá tempo de se promover esse procedimento em todas as pacientes porque a demanda é muito alta. Então, eu gostaria de saber se o legislativo, se o governo tem alguma proposta para que essa analgesia de parto sendo pensada como não sendo realizada, se é colocada como violência obstétrica, de que forma nós traríamos na discussão uma estratégia para que a analgesia fosse ofertada para 100% das pacientes que desejarem ser submetidas à analgesia durante a sua assistência. A primeira colocação sua é a respeito dos estudantes. A forma como nós colocamos aqui no projeto de lei é que muitas vezes nos hospitais escolas, nos hospitais escolas de medicina, a mulher gestante em trabalho de parto é submetida a vários procedimentos, muitas vezes por vários estudantes de uma forma muito invasiva e desnecessária. Como assim? Em uma das apresentações, por exemplo, que nós fizemos em um município, houve uma mulher que ela deu o seguinte depoimento. vocês estão colocando o toque, quando ele é feito por muitas e muitas vezes, por diversas pessoas, ele é considerado uma violência obstétrica. Eu, por exemplo, sofri essa violência obstétrica porque eu tive 20 toques no momento do meu parto, por pessoas diferentes, com a porta aberta, pessoas entrando e saindo, eu nua. então é dentro dessa lógica e dessa perspectiva que nós estamos abordando esse tema que os estudantes, sim, eles devem, obviamente, ter o seu aprendizado nas escolas, evidente, em cima das mulheres que estão ali, desde o período gestacional, no parto e no pós-parto, ao acompanhamento dos estudantes. Mas o que nós estamos falando é que estão coisificando a mulher naquele momento. ela não deixa de ser uma pessoa que está muitas vezes tímida, ela é tímida, e ali, naquele momento, ela está frágil, ela está dessa forma que eu estou colocando, porta aberta, a pessoa entra, outras pessoas saem. Muitas vezes, as mulheres são submetidas ao fórceps para treinar os estudantes de forma que seria desnecessária. Então, dentro dessa lógica, obviamente que nós não estamos aqui colocando como que a mulher vai ter naquele momento a decisão. Óbvio que o médico, ele sabe o que é melhor naquele momento para que ocorra o parto da melhor forma possível. O que nós estamos colocando aqui no projeto de lei é que a vontade da mulher deve sim ser prevalecer, caso não haja necessidade ou de cesariana ou de tantos toques que ela pode sofrer por vários estudantes. A episiotomia, se ela não tem indicação, ela é realizada. É dentro deste contexto que nós queremos estar colocando. A Flávia disse muito bem que o empoderamento das mulheres vem através do conhecimento. Então, a partir do momento que a mulher, no seu período gestacional, ela tenha um bom acompanhamento médico pela toda essa equipe multidisciplinar que está acompanhando o seu momento de gestação e no momento do parto e no pós-parto, ela sim vai ali retirando suas dúvidas e tendo a opção de saber o que ela quer para o seu corpo e para o seu bebê neste momento tão importante. está certo? E eu acho assim também a respeito da analgesia. Quando nós colocamos um projeto de lei falando que a mulher tem sim um direito a uma analgesia, eu entendi que a senhora colocou, olha, e se não tiver a anestesia, não é isso? Nos hospitais. Então, eu entendo que os hospitais têm que sim estar pensando de uma forma coletiva que nós temos sim que ter analgesia para oferecer a essa mulher, porque passou a ser cultural o não ter, o não poder e a não opção da mulher. Então, por isso que é importante esse debate, para que a gente possa estar colocando todas as dificuldades que a família passa, que a mulher passa nesse momento tão importante da vida da mulher, da vida da família, que é o momento que ela vai ter o seu bebê. Respondi? mas depois eu acho que nós temos também, eu não sou médica, não estou num ambiente hospitalar, e eu entendo aqui que nós temos convidados médicos, nós temos doulas, nós temos pessoas aqui que vão poder também estar contribuindo nesse debate. Quero passar, então, para as suas palavras, as suas considerações, Cláudia Natividade, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, representando Dalsira Ferrão, diretora-presidente. Boa tarde a todas e todos. É uma honra compor a mesa para falar de um assunto tão importante, e, de início, eu já faço um agradecimento institucional de considerar o Conselho de Psicologia como um parceiro importante para a discussão dessas questões, especialmente as questões afetas às mulheres, e, de forma mais tocante, a questão da violência, pois essa gestão tem trabalhado muito nessa dimensão de dar visibilidade e também capacitar a categoria para que faça análises cada vez mais especializadas para identificar qualquer tipo de violência e, mais especificamente, com outras mulheres. E também um agradecimento pessoal, porque eu, enquanto pesquisadora, também, enquanto psicóloga pesquisadora, já desenvolvi trabalhos nessa área, pesquisa nessa área, e, de certa forma, entendo também que posso contribuir um pouco. Vou tentar também ser bastante sintética, visto a grande composição da mesa, eu também tenho um teto para sair daqui às 16h30, então, gostaria de agradecer e já dizer que, nesse momento, eu tenho que me ausentar, mas eu tenho dois tópicos, considerações bastante gerais sobre a violência obstétrica e algumas considerações sobre o projeto de lei que eu penso que poderia contribuir. É importante que a gente entenda que a violência obstétrica é uma violência institucional, e, como uma violência institucional, demanda intervenções nos currículos, demanda intervenção na formação. A gente tem aqui o Conselho também de Medicina e é importante que os conselhos profissionais, não só de Psicologia e Medicina que estão aqui, mas todos os conselhos de saúde se comprometam mesmo com essa pauta. Um dos resultados da pesquisa que realizei na Faculdade de Ciências Médicas é que a questão do exame de toque, e aí eu não tinha incluído essa informação, mas como ela veio aqui, é que o exame de toque é feito por vários estudantes de forma sequencial e isso causa muito constrangimento e muita humilhação nas mulheres. E, para além disso, muitas delas dizem que os exames de toque também perfuram a bolsa e aí, nesse momento, o parto é acelerado. Então, eu penso que essa é uma prática que a gente deve levar de forma muito séria mesmo na formação profissional. eu gostaria de salientar também que a violência obstétrica é uma violência de gênero, porque é uma violência que coloca a mulher em um lugar idealizado, e esse lugar idealizado é o que tem que suportar todas as dores, é o que tem que pensar que aquele momento ali é único, sublime. então, todos esses construtos tradicionais de gênero, todos esses estereótipos interferem de forma muito negativa no atendimento às mulheres e isso também é passível de formação, é passível de entendimento dos profissionais, de que as mulheres são muito diversas, que as mulheres são muito múltiplas e que toda essa diversidade tem que ser contemplada, inclusive, no momento ali do parto. Ela é uma violência de gênero também porque ela tem uma direcionalidade, que é a mulher, e porque ela também processa um apagamento da violência sofrida no parto. Um dos achados da pesquisa também que realizei dentro da Faculdade de Ciências Médicas no curso de psicologia, ainda financiado pelo Ministério da Saúde, quando a gente tinha financiamento de pesquisa, teremos que dizer isso também, é que as mulheres, depois de narrarem todos os sofrimentos na hora do parto, se direcionavam às nossas alunas e alunos e diziam assim, mas nada disso importa, porque o bebê está aqui, ele está saudável, e agora o que importa é isso. Então, essa idealização também da maternidade, que faz parte de todos os construtos de gênero, também produz esse sentido de apagamento da violência no parto. Então, por isso é que eu acho que todas as nossas considerações, elas têm que considerar muito as questões de gênero. e eu penso que a gente tem que caracterizar um pouco mais a violência psicológica, porque ela não é só uma violência verbal, inclusive como está escrita aqui no projeto de lei. A violência psicológica, ela funciona de uma forma bem mais atualizada e rápida. é aquele momento em que a mulher vai pedir uma informação e a fala dela é cortada, e é cortada uma, e é cortada duas, e é cortada três. Na medida em que ela faz uma pergunta e aí é dito para ela alguma coisa, não, 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 não é nada disso, você não sabe de nada o que é isso. Então, todas essas operações, elas também precisam ser um pouco mais caracterizadas, e isso seria, vamos dizer assim, até uma sugestão, uma contribuição que a gente poderia de incluir também a violência física, verbal e psicológica. Acho que seria importante fazer essa marcação aí no projeto de lei. Bom, eu acho que tem que ampliar o escopo da atenção, como já foi dito, não só para a atenção hospitalar, mas para a atenção básica. Eu senti falta também no projeto de lei de tratar de alguma maneira da questão do plano de parto, de pensar alguma estratégia que contemplasse o plano de parto, que é um instrumento valiosíssimo e muito subutilizado pelos profissionais da saúde. E, por fim, considerar a lógica da diversidade sexual. O projeto de lei, ele coloca o pai e o pai, a gente tem que saber também, tem que entender que muitas mulheres lésbicas vão até a maternidade, ganhar os seus bebês com as companheiras, ou seja, com as mães. Então, a gente tem que considerar e tirar essa lógica heteronormativa do projeto de lei, ampliando todo esse escopo. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Achei muito importante essa sua colocação quando fala da mãe que sofreu ali no trabalho de parto tanta violência e, em detrimento do bebê ter nascido, o bebê estar ali, ela está tão feliz com o bebê e ela diz assim, nossa, que bom, valeu tudo, apagou da memória e o que vale, o que importa é que meu filho está aqui saudável ao meu lado e isso é uma alegria, uma felicidade muito grande. Mais ou menos dentro disso que o outro dia nós estávamos conversando que nós, eu pelo menos nunca participei de uma roda de conversa onde fosse ali colocado o trabalho de parto, como que ocorreu, como é que se deu, culturalmente todo mundo se discute todas as coisas, mas jamais em tempo algum eu vi em um ambiente onde as pessoas se reúnem e nós estávamos ali em uma discussão como é que foi o seu parto, você sofreu alguma violência, teve alguma dor, porque é como se isso fosse contra a mulher, porque naquele momento até o endeusamento da dor, digamos assim, do sofrimento, é como se fosse uma coisa tão nobre, tão maravilhosa, que nenhuma mulher ousa a falar que ela passou por processos de extrema angústia, de extrema solidão, de extrema dor, porque parece que isso é contraditório, porque naquele momento ela está ali para isso mesmo, então, é quase que uma santificação dos problemas que podem estar ocorrendo com esta mulher, então, de fato, isso é uma violência que as mulheres sofrem e é uma cultura, principalmente, que deve ser mudada, por isso que é importante nós estarmos aqui discutindo sobre isso, muito obrigada pelas suas colocações, muito brilhantes. eu gostaria, então, de passar aqui a palavra ao William Teixeira Rodrigues, assessor da diretoria, representando Matheus Oliveira Marcelino, conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, representando Carla Prado Silva, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Na Enfermagem, a gente aprende a cumprimentar em especial as mulheres, mesmo porque 85% da nossa profissão é mulher, e eu estou destoando aqui na mesa, apesar de 85% ser mulher, eu sou o único representante de 85% de mulheres, só hoje, mesmo porque a nossa presidente é uma mulher. Gente, eu gostaria primeiro de parabenizar a construção desse projeto de lei, porque é um passo importante. Como enfermeira assistencial, quando criou-se o projeto de lei, mesmo não se criando, de onde vinha o recurso apontando que as mulheres tinham que ser acompanhadas, tinham que escolher um acompanhante, tinham que ter esse direito, aí já se inibiu em torno de 50%, 80% da agressão que a mulher sofria no trabalho de parto. Porque quando ela está sozinha é uma coisa, quando ela está acompanhada do marido, de uma doula, de uma pessoa que ela escolheu, ela tem outro tratamento. Embora, quando se criou esse projeto, as instituições hospitalares não tinham recurso para uma pessoa na sala vai dar um transtorno, mas uma pessoa em todo momento, vamos ter que providenciar cadeira, providenciar espaço, mas foi um avanço. E é esse avanço que eu vejo na construção desse projeto de lei. E que eu gostaria de contar com o apoio de todos os conselhos, tem apontamentos importantes para serem corrigidos, tem coisas importantes para serem feitas, mas é um avanço. É um avanço no sentido de trazer conhecimento às pessoas do que é essa violência, porque, se você não tiver escrito, vai depender do que você passou, da sua experiência própria, para considerar aquilo como violência ou não. À medida que você tem escrito, você já sabe o que é uma violência e você já sabe o que evitar ou o que julgar nesses casos, de dizer, você não pode fazer isso, está escrito em algum lugar. Isso é um avanço muito importante. Então, eu gostaria de parabenizá-las quanto a esse avanço. As discussões são úteis para crescimento, para melhoria, para corrigir, sempre. E eu gostaria de fazer mais um apontamento do subfinanciamento do SUS. Foi apontado algumas vezes aqui que a questão do subfinanciamento, eu vi essa questão crítica e gritante esses dias no Sofia, que a deputada Marília Campos lembrou aqui, e eu até agradeci a ela de ter lembrado. O subfinanciamento está estrangulando. Nós fomos lá visitar as enfermeiras obstétricas e eu não posso falar de humanização na assistência sem falar das enfermeiras obstétricas e os enfermeiros também, mesmo sem minoria, existem. Que o subfinanciamento tinha enfermeira lá há dois meses sem receber, mas defendendo de estar lá, de fazer o parto, de fazer o parto humanizado, de dedicar o seu tempo para a realização para que a instituição não feche as portas. Então, a gente tem que dar valor. Eu não sei quais as iniciativas da casa, porque se a instituição que mais faz partos em Belo Horizonte fechar, para onde vai essa demanda? Será que, com esse excesso de demanda em todas as outras instituições, eles vão conseguir, se já está difícil fazer analgesia, você não tem profissional, e se fechar? Para onde vai essa demanda reprimida? Aí fala, nos interiores tem que capacitar, você tem que ter CTI neonatal também onde tem. Não é só o parto. Se a mãe estiver bem, mas ela souber que seu filho não está bem, ele não tem como ser assistido, ela fica numa situação psicológica, deplorável e deprimente. Então, ela precisa ter uma situação que ela saiba. o Sofia, eu fui fiscal do Sofia por alguns anos, tinha 30 leitos ou 40 de CTI neonatal, era um CTI que tinha aquela condição, está precisando de mais um, arreda aqueles dois leitos, um para um lado, outro para o outro, para encaixar mais um. Eu, particularmente, como fiscal, a gente zela, pelo número de profissionais, a gente zela por isso tudo, mas os profissionais, e aí está presente na mulher, a incapacidade de deixar de cuidar, a incapacidade de abandonar uma pessoa na situação necessária, está mais presente nas mulheres que na maioria dos homens, felizmente, e felizmente para a enfermagem. Então, nós temos essa luta nessas instituições e que o financiamento, o subfinanciamento, está piorando e está derrubando na maioria de todas, está piorando a situação em todas as situações, principalmente maternidade, pediatria. Eu gostaria de agradecer o momento, agradecer a vocês pela atenção e pedir para que todos vocês também direcionem os olhares para a situação nas maternidades em Belo Horizonte e no interior do Estado. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, William. Quero chamar aqui para compor a mesa conosco o deputado Adelmo. Eu gostaria de também colocar para vocês um acréscimo nós também fizemos um acréscimo aqui na lei do inciso 20 do artigo 3º onde nós colocamos a seguinte redação. Não informar a mulher com mais de 25 anos de idade e com pelo menos dois filhos vivos sobre o seu direito à realização de ligadura nas trompas gratuitamente nos hospitais públicos e conveniados ao Sistema Único de Saúde, observando-se o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade e incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar visando a desencorajar a esterilização precoce. Então nós agregamos este artigo que na verdade é uma lei federal que já existe também há 23 anos e infelizmente também não é cumprida. Então para nós fortalecermos a lei federal. Eu vou passar então a palavra para a Raquel Martimer de Carvalho Guimarães, fisioterapeuta, representando Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desta comissão e desta discussão. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região de Minas Gerais, por mim aqui representada com muita honra, através do convite do presidente doutor Anderson Luiz Coelho, parabeniza e apoia este projeto de lei, esta comissão e esta discussão que é de um assunto tão atual e de extrema importância apresentado pela deputada Geisa. Nós colocamos-nos à disposição desta comissão para tratar da análise do conteúdo e cooperação técnica para a construção da cartilha, que tem um texto em total consonância com a Organização Mundial da Saúde. Já foi enviado um ofício em fevereiro deste ano, colocando, falando da nossa disposição, satisfação em participar desse projeto. nós temos uma opinião que a mulher, eu acho que a questão da comunicação e informação, quando não há comunicação e informação, a mulher entra em um estado de desconhecimento de todo o processo. A mulher, quando com a correta orientação, ela adota uma postura crítica em relação a tudo que pode acontecer com ela durante o trabalho de parto. Então, a gente vê que, hoje em dia, nós temos uma facilidade muito grande em relação aos meios de comunicação. Então, essa mulher tem buscado nos meios de comunicação informações a respeito do trabalho de parto. E a gente vê que esse excesso de comunicação também, se ela já não tem uma orientação prévia, correta, ela entra, ela não sabe o que fazer, fica desconhecida, e, às vezes, ela tem posturas e adota pensamentos que não estão em consonância de acordo com o parto mais funcional e natural. E com a segurança que isso também exige. O parto tem que ser seguro. Então, eu vejo com muita satisfação e o Conselho Regional de Fisioterapia apoia muito essa comissão e tudo que vai ser desenvolvido e colocamos mesmo à disposição para discutir sobre isso. Em relação à violência obstétrica, essa falta de informação gera medo. A gente fala nessa tríade, medo, tensão e dor. O medo gera tensão, que gera dor, que gera medo, que gera tensão, e aí você vê um parto. Acaba sendo disfuncional com o uso de... um parto instrumental, excesso de instrumentalização, o uso da episiotomia às vezes tendo que correr para uma cesariana, já que o parto mais fisiológico não foi possível. Nós vemos e percebemos que é muito importante que a mulher sinta-se segura, que ela esteja em um ambiente seguro e esteja acompanhada de alguém que ela também sinta segurança e que pode ajudá-la. em relação... Foi discutido agora sobre a questão da analgesia e a gente tem que pensar que mesmo não tendo... A gente pode... A questão da analgesia e se não tiver... Se ela não tiver como ter acesso à analgesia. Existem as técnicas não farmacológicas para alívio de dor que são extremamente positivas. As massagens, uma boa respiração para que ela não entre em fadiga e estafa materna no segundo período do trabalho de parto, no período expulsivo, o posicionamento que essa mulher pode adotar para que ela consiga ajudar nessa descida fetal. Então, tem muita coisa que pode ser ainda discutido e estimulado e orientado a essa mulher e, quem sabe mesmo, essa mulher... Ela tem o acompanhamento do marido. O marido também pode estar ali ajudando nesse processo. E como que isso faz diferença? Uma vez que a mulher tem essa informação e que ela pode utilizar dessas técnicas que são naturais e que não exigem nenhum aparato, nenhum equipamento, nem nada disso, e que não tem custo, como que isso pode ajudar para um trabalho de parto mais feliz e mais cooperativo e mais fisiológico e mais natural possível. Eu vejo que essa questão da respiração, orientação, que o condicionamento físico dessa gestante durante o trabalho de parto vai influenciar no trabalho de parto, porque a estafa materna no segundo período do trabalho de parto ocorre por falta de condicionamento físico às vezes. Então, o sedentarismo não é algo positivo. Então, eu acho que deve haver estímulo a essa mulher à prática de atividade física, nem que seja uma caminhada, vá caminhando até o trabalho, enfim, o que puder fazer em relação a isso, e também a consciência da utilização dos músculos do corpo como um todo para ajudar na flexibilidade dos músculos durante o trabalho de parto, no relaxamento e coordenação para o período expulsivo para o trabalho de parto. A fisioterapia agradece o convite e estamos à disposição, total disposição, estamos muito felizes dessa discussão e, enfim, agradecemos de estar aqui. Ai, que beleza. Obrigada, Raquel. É tão importante que nós vimos tantos profissionais de diversas áreas apoiando o projeto e cada um com uma leitura diferenciada e que, ao final, há de resultar boas práticas no Estado de Minas Gerais em relação à mulher e em relação à não violência obstétrica no Estado de Minas Gerais. Quero passar a palavra para a Sônia Lansk, pediatra, doutora em epidemiologia e coordenadora da exposição Sentidos do Nascer. Obrigada pela presença. Obrigada. Eu que agradeço, Geise, que queria cumprimentar em seu nome todos os componentes da mesa e todo mundo que está aqui hoje reunido. É uma satisfação ver crescer essa discussão. A gente acompanha há algum tempo, várias pessoas aí da plateia já são pessoas que estão debatendo essa questão há algum tempo, apesar de ser um tema novo na sociedade brasileira e até internacionalmente ela ser nominada dessa forma, violência no parto, violência institucional relativamente recente. Eu preparei uma apresentação enorme, que eu não vou seguir, mas eu gostaria de compartilhar, se alguém puder projetar, por favor, porque eu acho que esse material, a nossa missão e a nossa função social é repassar aquilo que a gente vem e socializar aquilo que a gente vem trabalhando. Então, essa apresentação reúne alguns elementos que eu acho que podem ser interessantes para o uso na sequência de todo mundo que se interessa por esse trabalho. Queria começar, acho que a Cláudia falou muito bem, que é uma dimensão, algumas dimensões dessa questão, a questão, a dimensão de gênero, já foi muito bem falado dos direitos das mulheres, uma abordagem muito clara dos objetivos do desenvolvimento sustentável dos países comprometidos na ONU, que assinam o compromisso do objetivo do desenvolvimento sustentável, de empoderamento das mulheres, de maior protagonismo, maior autonomia e libertação de circunstâncias que, historicamente, vem colocando a mulher num plano idealizado, como o Cláudia falou, da maternidade idealizada, mas também de inferioridade e de deslocamento de protagonismo. Então, essa é uma das dimensões que eu acho que a gente tem que colocar. A outra dimensão, eu diria que seria da ética em saúde, no trabalho em saúde. E nós não podemos perder de vista qual é a função do trabalho em saúde que tem no centro do seu objetivo o usuário, o paciente, no caso, não é uma paciente, porque é só uma mulher que está grávida, ela não está doente, e os efeitos do excesso de intervenções nesse momento patologizado, hipermedicalizado, e que a gente tem tratado tanto agora na moderna medicina baseada em evidência, ou medicina contemporânea, como a prevenção quaternária, que é um termo que as pessoas usam pouco, mas que nós temos que dar mais voz e trabalhar mais, que é a prevenção das iatrogenias, os efeitos das intervenções desnecessárias, e ter muito critério para fazer alguma coisa quando eu vou atuar ou quando eu vou intervir num processo que faz parte da fisiologia humana, e vou causar danos no nosso código de ética, médico, e eu acho que das outras profissões também, o conceito da não-maleficiência e da beneficência. Então, nós temos que pesar isso o tempo todo e, junto com a mulher, bem informada, sem manipulação, conhecer os direitos, os benefícios e os malefícios para ela realmente exercer sua possibilidade de autonomia plena, que muitas vezes são argumentos que são colocados em defesa, pretensamente em defesa da mulher, mas, na verdade, ela está sendo manipulada quando ela não, de fato, não participa, não conhece, e não pode optar pegando uma segunda opinião, terceira opinião, opinião de multiprofissional, como nos países civilizados, eu diria, fazem. O terceiro ponto é justamente civilidade. Eu acho que a gente tem um projeto de civilização, um projeto de sociedade em que a gente pensa em democracia, em participação social, em desconcentração do poder, de horizontalidade, de reconhecimento no outro, nós mesmos, o reconhecimento da alteridade, é reconhecer no outro o direito de ser como eu sou. Então, eu acho que são essas três dimensões que eu acho que a gente está tratando quando a gente fala da questão da violência no parto. Também gostaria de dizer que eu aprendi muito, sabe? Eu fui formada como médica numa formação tradicional e acho que é uma oportunidade muito grande de a gente estar num debate tão rico e diverso, ouvindo o que as mulheres querem, o que os outros profissionais querem, principalmente o que as mulheres querem, o que os bebês precisam, o que alguém tem que vocalizar pelos bebês. E eu acho que quem lida com a saúde da criança, como todos nós, a gente também tem que se colocar no lugar da criança para saber o que também é direito da criança no momento do parto e nascimento, o que é importante, baseado em evidência científica e nos direitos. Então, eu acho que essas relações de poder e concentração do poder, elas precisam diminuir e a gente agregar os valores da diversidade da sociedade para alcançar objetivos comuns. E acho que, assim, é sempre uma oportunidade num debate desse a gente crescer, aprender e reaprender, questionar, refletir criticamente sobre o que a gente vem fazendo com outro olhar, rever um futuro mais interessante para todos nós. Aqui, eu vou passar rapidamente para vocês terem acesso a esse material, eu gostaria de disponibilizar pelo site da Assembleia ou do gabinete. tem um histórico dessa participação das mulheres reconhecendo que as práticas, as rotinas praticadas na assistência obstétrica estavam estranhas. Por que cortar o meu corpo? Por que me colocar deitada? Por que ficar sozinha? E aí, o movimento de mulheres começa a questionar isso, principalmente na Inglaterra, mas isso dissemina rapidamente nos Estados Unidos. e as evidências científicas passam a ser necessárias para comprovar se realmente a mulher tem que ficar deitada, se tem que cortar a vagina para o bebê nascer, se tem que empurrar a barriga, etc. Então, tem esse histórico que eu vou deixar aqui, o conceito já foi colocado, as dimensões, as categorias da violência obstétrica, que aqui já foi colocado também, vai desde informação, tratamento respeitoso, até acesso às boas práticas, que são as evidências científicas. E, primeiro, acesso a leitos, eu acho. E acho que eu quero fazer um gancho para o momento que a gente está vivendo hoje em Belo Horizonte, que eu acho bastante oportuno a gente estar discutindo isso aqui, porque as mulheres e os bebês estão sendo privados de leitos. Gostaria que, na sequência, aí as categorias, eu não vou repetir, a humilhação, o desrespeito, a morbidade evitável e a mortalidade que a Regina já colocou, na nossa visão de saúde pública, de saúde coletiva e não só na questão individual, isso, a epidemia de cesariana, a epidemia de prematuridade, a epidemia de morbidade evitável, de mortalidade evitável, infantil e fetal e materna, é um problema grave de saúde pública. E, nesse sentido, eu acho que as pessoas, os conselhos, as sociedades, a sociedade civil, deveria se reunir cada vez mais e vocalizar o problema, dar voz ao problema, dar visibilidade ao problema, com a gravidade que ele tem. É muito grave, como a Regina falou. Então, não é algo que está sendo demandado por questões menores. É uma questão de sobrevivência e qualidade de vida, porque está associado a doenças evitáveis, internações evitáveis, traumas, o estresse pós-traumático, depressão pós-parto muito pouco valorizada e, no futuro, traumas, que são pouco valorizados, são efeitos, nós chamamos de efeitos a longo prazo, invisíveis, porque ninguém valoriza. Acho que o bebê está bem, sobreviveu, a mulher está bem, pronto, passou. Não. As mulheres têm essa marca profunda na alma, no corpo e os bebês também. E nós estamos falando de futuro, de relações humanas, de ocitocina, de empatia, de efetividade, de amor. Nós estamos falando de amor. Não tem mal nenhum em medicina a gente falar de amor, pelo contrário. É uma dimensão humana que a gente tem que tratar, porque faz parte da vinculação, do cuidado e do que a gente vai conseguir alcançar junto com a sociedade. Além da sobrevivência, como eu falei, tem a dimensão da criança, o corte do cordão, separação mãe-bebê, levar para berçários de normais, que isso ainda existe no Estado, não em Belo Horizonte, mas existem em outros estados, em cidades aqui perto. Nós conseguimos alcançar esse patamar junto com a sociedade, com a promotoria da saúde, com a sociedade organizada, com os conselhos, com a sociedade de forma geral e com o poder executivo também. 25% das mulheres relatam violência obstétrica, esse é um dado de 2010, nessas dimensões que eu falei, não vou colocar com detalhe aqui, porque não vai dar tempo, mas tem os relatos, você, na hora de fazer, não chorou, agora você fica quieta, você não está colaborando, etc. Esse dado da ouvidoria do Ministério da Saúde é muito importante, ele é pouco divulgado, Gênes, eu gostaria que você, nessa campanha, nesse trabalho, divulgasse também que as mulheres peregrinam desnecessariamente procurando vaga e também reportam, depois do telefonema lá, depois da internação, no telefonema que o SUS faz, um SUS que está ameaçado, mas que tem dimensões maravilhosas do cuidado e que puxa a prática baseada em evidência, como a colega do conselho colocou, no SUS é que a gente avança e puxa as boas práticas e incorpora as evidências, portanto, teremos que incorporar analgesia para todas também, se houver necessidade, desde que ela tenha acesso aos métodos não farmacológicos primeiro, e uma boa conversa, um bom acompanhamento. Queria ilustrar aqui de uma forma, até pensando um pouco no que a colega também trouxe, nós discutimos muito isso em Belo Horizonte, a formação do profissional, será que a gente tem que formar o profissional fazendo toques repetidos, fazendo corte desnecessário, fazendo cesariana desnecessária? Será que ele não tem que aprender na boa prática? Então, essas cenas são absolutamente negativas para a formação de uma pessoa. Então, nós temos diretrizes que falam da formação profissional, e eu acho que aqui na plateia também tem muitas pessoas que lidam com isso. A episiotomia, como já foi falado. Lembrando que, em 2012, nós fizemos uma audiência pública aqui, com muitas pessoas que estão aqui presentes, parceiras, foram puxadas pela sociedade civil, se não me engano, em 2012. Esse é um projeto em que uma mulher, uma fotógrafa, coloca falas das mulheres que registram no corpo e na alma as marcas da violência, inclusive, efeitos negativos de não estar com acompanhante. E isso foi crescendo no país e deu voz às mulheres. Esse é o mapa da violência obstétrica que tem no país. No Rio Grande do Sul existe um observatório da violência obstétrica, eu acho que é importante quem se interessa conhecer. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde publica as boas práticas no parto e nascimento para evitar a violência institucional e a violência no parto. Essas são cenas ainda recentes, infelizmente, em Belo Horizonte, mulheres com uma expressão quase que de abandono, mulheres escondidas em cima de pessoas, em cima dela, fazendo força na barriga, que é o cristelé. Esse é um resultado que eu também queria compartilhar com vocês. Foi publicado agora em março de 2018, resultado da pesquisa Nascer, dos Sentidos do Nascer, que nós pesquisamos. As mulheres que participaram da disposição dos Sentidos do Nascer, nós conversamos com elas depois do parto, 555 mulheres. Então, é bem recente. Nós conversamos com elas e elas relataram espontaneamente. Se vocês tiveram, sofreram algum tipo de violência, 12,6% disseram que sim e também categorizaram em que momento, como elas enxergaram isso. E nós achamos baixo pela literatura nacional, mas nós sabemos que o reconhecimento da violência obstétrica ainda é pequeno. As mulheres estão pouco informadas e ainda não sabem que aquilo que foi feito com elas poderia ser nominado como violência no parto ou violência institucional, não importa o nome, importa que é uma situação que deve ser evitada porque prejudica a saúde da mulher e da criança e na sua psique também. Então, aqui um dado recente, a revista Saúde Coletiva, Ciências de Saúde Coletiva, está aí a referência, depois, se alguém se interessar também, a gente fica muito feliz de vocês conhecerem e divulgarem. Resumindo aqui, eu queria trazer que existem iniciativas importantes na cidade e no Estado, o BH pelo Parto Normal, a própria Sentidos Nascer, tem uma história de divulgação dessas informações. Agora, esse folheto que você fez, Geis, eu acho que é um material incrível para disseminar esse conhecimento. Nós fizemos uma campanha também BH Livre de Castelé, BH Livre de Asfixia e Intraparto, junto com a Faculdade de Medicina, por causa do óbito fetal evitável. Então, tem diversos parceiros. Não poderia deixar de falar do Sofia, que é um privilégio ter o Sofia aqui nessa cidade. Sim, é um hospital totalmente diferente do resto. Os outros são importantes, sim, mas é o Sofia que traz a experiência concreta do SUS que dá certo, em uma dimensão quali, de qualidade, uma dimensão, porque os resultados estão aí disponíveis para todos, eles são incontestes, eles têm resultados perinatais e maternos maravilhosos, e tem um processo de assistência maravilhoso que é reconhecimento nacional e internacional, e que nos faz muito bem porque nos dá força para seguir buscando aquilo que é o correto. Se a gente não tem ainda para todas, em todos os serviços, o que a gente precisa, nós vamos perseguir o que é correto, inclusive, os métodos que são necessários. o Leonina, que é uma possibilidade que também a gente não pode deixar de colocar aqui, eu acho que o que está acontecendo em Belo Horizonte, uma reação e um retrocesso a movimentos colocados há mais de dez anos, há mais de duas décadas, crescentes, de organização, de mobilização, de democratização, de informação e empoderamento, é um prejuízo muito grande para a sociedade belo-horizontina e para a sociedade mineira e brasileira, porque Belo Horizonte é e nós vamos continuar trabalhando para isso, será, continuará sendo uma referência para o Brasil, com a rede Segonha, com os colegas, para disseminar as boas práticas aqui. Então, nós temos essa dívida social em Minas, eu acho que até Minas, porque aqui essa maternidade é na beirinha de BH com os municípios vizinhos. Então, deveria ser um compromisso estadual para conseguir disponibilizar para essas mulheres uma boa ambiência de parto, isso está na lei, aí é um ponto já chegando no projeto de lei. Eu acho que, minha contribuição, eu gostaria muito de participar, se vocês forem fazer uma comissão de trabalho para amarrar essas propostas, eu acho que a gente poderia atualizar o projeto de lei com a legislação mais recente, que é a RDC 36, de 2008, que exige, é legislação da Anvisa, não me canso de falar isso. O país que está procurando sanar seus problemas legais, pretensamente, com esse discurso, não respeita uma lei da vigilância sanitária que todo serviço que faz reforma ou que abre para atender ao parto tem que ter essa ambiência, está lá tudo escrito, a metragem, tudo. Esse é o direito, e isso é o que nós queremos, as mulheres querem parir assim, com qualidade, com acesso à hidroterapia, que é a evidência científica, não precisa ganhar neném na água, se ela quiser pode também, porque tem autonomia, ela tem direito, e tem evidência, mas ela tem direito a ter acesso ao método não farmacológico. Estou voltando? Não. A Sentidos Nascer, ela dá essa visão estética, ética e política da dimensão do parto e nascimento como um importante momento transformador na vida da mulher, de atuação, de exercício de sua autonomia, de transformação pessoal, de vivência plena da maternidade, se assim ela deseja. Então, acho que é um instrumento importante também estar aqui, nós estamos colocando a disposição a Sentidos Nascer para ir para a Varginha, para ir para a Contagem, para ir aonde vocês quiserem, com apoio para a gente disseminar mais essa ideia, mobiliza as pessoas, eu acho que quem não foi ainda está super convidado para ir. E, como proposta também, Geisa, além da RD-C36, que é da ambiência de 2008, ela tem 11, 10 anos, essa legislação, ninguém respeita, nem em Belo Horizonte. Tem a RD-C36 de 2013, que é da Vigilância Sanitária, que é de segurança do paciente. Então, acho que se alguém está tomando nota, aqui deve ter registro da audiência, essa é outra legislação de 2013 que deveria ser respeitada, é legislação da Vigilância Sanitária. Tem documento, tem tudo. A outra sugestão seria notificação, é uma sugestão que eu acho que seria importante para o Ministério, tem pessoas aqui que estão trabalhando no Ministério da Saúde, no Estado, Regina, que a gente transforme a violência obstétrica em notificação compulsória, para a mulher, dentro do SINAM, do sistema de informação de notificação, de agravo, de notificação obrigatória, que seja uma morbidade, um evento de notificação obrigatória, como é a violência doméstica. outra sugestão que eu queria fazer com relação à transferência, eu acho que no texto do projeto está muito suave, a transferência não é bem-vinda, a transferência tem que ser bem justificada, e a transferência deveria ser uma decisão de equipe e do diretor da maternidade, e não de um profissional sozinho, definindo a transferência de uma mulher, principalmente uma mulher de baixo risco, uma gestante de baixo risco, que é transferida dependendo de vaga, porque a justificativa é porque não tem vaga na UTI neonatal, quando a gente sabe que não é a necessidade maior de uma criança, de uma mulher de uma gestação de baixo risco, e, ao contrário, a transferência pode colocar em risco e atrasar a assistência para essa mulher. Então, voltar, a gente está tendo que voltar a uma discussão de 15 anos, não é, Vera? do acolhimento imediato da gestante, gestante em trabalho de parto, gestante com queixa, é uma urgência. A gente não regula, a gente está vendo esse debate acontecer em Belo Horizonte até em forma de calúnia, eu diria, contra um serviço exemplar que é o Sofia Feldman. O Sofia não é regulado, quando se diz, o Sofia não é regulado, ele não aceita a regulação porque ele é porta aberta, ele tem que ser porta aberta. É como o doutor Ivo fala, do ponto de vista ético, não ter vaga e não atender alguém, isso sim é um problema da regulação. Deixar a criança morrer fora, uma mulher sofrer durante o trabalho de parto e não ter assistência adequada, isso é ferir a ética assistencial da regulação assistencial. E se as outras maternidades nunca dão vaga, que é a história de Belo Horizonte, há décadas, está lá no registro central de internação, isso é o problema. Elas é que não atendem a regulação, nunca dão vaga para outras mulheres. E sempre o Sofia. Então, acho que a gente tem que reverter essa calúnia que está sendo feita, essa desqualificação do serviço como se fosse uma má gestão e, ao contrário, é a gestão que mais faz com o menor recurso disponível num SUS tão asfixiado como a gente está vivendo. Acho que o Sofia tem que ser sempre, em qualquer encontro público, parabenizado, ressaltado a sua importância e desconstruir dessa ideia de que ele é que está fazendo errado. É o contrário. O Sofia que está fazendo certo quando eticamente disponibiliza suas vagas para as mulheres e para as crianças. Eu tenho medo e acho que a gente deveria acompanhar. É outra sugestão para essa comissão, que a gente acompanhe em todos os outros encontros, nós falamos isso, que seja o encaminhamento dessa audiência, acompanhar o que está acontecendo com as mulheres e crianças sem acesso, se tiveram acesso oportuno, se conseguiram vaga oportunamente após a crise do Sofia, porque eu acho que essa é uma questão, uma dívida, é um compromisso ético que nós todos, profissionais de saúde, temos com a nossa realidade aqui da nossa população. Por último, eu queria socializar essa última legislação da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia para o SUS. Então, é fruto de dois anos de trabalho no Brasil inteiro, com representação ampla, democrática, mulheres, médicos, enfermeiros, sociedade civil, as categorias todas elaboraram um documento que é a nossa diretriz clínica de assistência ao parto normal e cesariana. Então, o país todo tem que respeitar. Se é um país sério, deveria respeitar as evidências científicas. E essa publicação é para as mulheres. Então, 18 pontos muito sintéticos e um material ótimo para a gente divulgar para as mulheres. Uma cidade que tem essas taxas de cesariana, para quem ainda não enxerga o problema ou quem não quer assumir essa questão como um problema, eu acho que a gente tem o primeiro passo para enfrentar um problema conjuntamente, de forma profissional, de forma harmoniosa, de forma... de forma... de forma... de forma comprometida e de cumplicidade mesmo, porque o objetivo é um só, é melhorar para todo mundo, é assumir o problema, é enxergar o problema, é dar voz ao problema e a gente procurar soluções conjuntamente. Taxas altíssimas de cesariana na cidade que absolutamente a gente vai conseguir justificar. aqui também tem os dados das maternidades, então, a ocitocina para acelerar o trabalho de parto que causa sofrimento, causa asfixia no bebê, a episiotomia, alguns outros indicadores que eu acho importante a gente continuar garantindo que esses dados vão chegar à população, são dados produzidos na Secretaria de Saúde e devem seguir a premissa da transparência pública para a segurança do paciente. Todos nós, usuários, deveríamos ter acesso aos dados dos locais. E, por fim, que a gente encontre um caminho que não seja nem o cenário de cesariana como uma prática dominante no nascimento no Brasil e nem a violência no parto ou o parto anormal. Isso é um parto vaginal anormal, isso não é parto normal que está no imaginário das mulheres. Eu acho que a gente pode encontrar um caminho intermediário, um caminho que respeite o direito da mulher ter uma vivência respeitosa, digna, o bebê também, baseado em evidência científica. Eu fico aqui com o nosso contato e estou à disposição. Obrigada, gente. Maravilha. Obrigada, doutora Sônia. Uma alegria muito grande a sua participação aqui conosco. Nós sabemos das suas lutas, do Sofia Feldman, esse maior hospital pediátrico do país, acho que é outro hospital maternidade, que atende em torno, realiza em torno de 30 mil partes por ano e está aqui em Belo Horizonte, situado e passando por tantas dificuldades. Eu quero passar, então, a palavra para o doutor Pedro Tourinho de Siqueira, médico, sanitarista, professor da PUC, vereador do município de Campinas, São Paulo, que está aqui hoje nos prestigiando e como ele tem um voo, então vou passar a antecipar a sua palavra e já agradecendo a sua presença. Bem, quero saudar, então, a deputada, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, formado na UFMG também e depois fui aí voar pelo Brasil, fui parar em Campinas e é ótimo voltar aqui no momento em que está se debatendo uma luta que é a luta que também a gente faz lá em Campinas com muita intensidade. Campinas, a gente tem um fórum pela humanização do parto e nascimento que já se organiza há muitos anos, a gente fez um encontro regional pela humanização do parto e do nascimento em 2013, que teve mais de 500 pessoas participando, teve um evento que teve repercussão em todo o estado de São Paulo e, na verdade, falar aí depois da Sônia ter falado, até meu data show até apagou ali, mas a Sônia para nós é uma referência nacional, na verdade, e o que ela fala ali ela consegue trazer de uma forma muito ampla um bocado da situação da violência obstétrica e do desafio que é a gente enfrentar e aí eu acho que eu vou fazer um cavalo de pau na fala que eu tinha planejado, porque eu acho que a Sônia já trouxe dados, enfrentar uma situação quando a gente vai discutir o contexto da assistência ao parto e nascimento no Brasil, que é uma situação que ela se dá porque existe um relativo, vamos dizer, uma relativa negligência com alguns aspectos que, para mim, são imprescindíveis para a gente entender, vou pular aqui, para a gente entender o que é um parto e um nascimento que a gente possa classificar como respeitoso, humanizado, desejável. Muito grosseiramente, acho que tem um pressuposto que é um pressuposto que não está no cenário quando a gente vai falar da situação do parto e nascimento no Brasil, que é entender o direito, a perspectiva do protagonismo da mulher no processo. Ah, mas está no hospital, no hospital, na verdade, o protagonista é outra coisa, não é bem, no caso do parto e do nascimento, se você tiver o entendimento de que o parto e do nascimento são processos nos quais a regra é a vida, nos quais a assistência é quando bem conduzida, com o pré-natal bem feito, com o processo respeitoso, bem construído. A gente, certamente, não vai ter a necessidade, na absoluta maioria das vezes, de intervenções de alguma forma invasivas, o protagonismo feminino é um pressuposto que deve estar no centro, e mesmo quando dá necessidade das intervenções, isso também necessariamente tem que acontecer sempre, com, no mínimo, do conhecimento, o consenso, a participação ativa da mulher no processo do parto. Então, a primeira coisa que a gente vê, acho que a Sônia falou aqui da palavra muito importante, o processo da medicalização do parto e do nascimento. O parto e o nascimento, ao longo, especialmente do século XX, foi progressivamente passando por um processo de medicalização que levou ele hoje a ter 98% dos partos brasileiros no hospital, isso não é nenhum problema, ou nenhuma contradição, pelo contrário, esteve associada a uma série de melhoras, de aprimoramentos dos indicadores e tudo mais no nosso país, mas, ao mesmo tempo, o hospital, como toda instituição, é uma instituição na qual operam diversos níveis de relações, de poder, isso foi citado também, de poder, de hierarquia, e nem sempre o paciente, o usuário, e no caso a mulher, é quem está no centro do objetivo do processo do cuidado ali. Um segundo ponto que frequentemente acaba sendo negligenciado, eu acho que esse é muito importante a gente falar, são as evidências científicas. Por exemplo, tem uma revisão Cochrane que fala, Cochrane é um corpo de análise de evidências científicas que vai estudar a episiotomia, por exemplo. A episiotomia, ela passou a ser adotada de forma ampla pelo mundo afora, rotineira, a partir da década de 20 especialmente, até a década de 80 mais ou menos, ela era rotina para todos os partos vaginais feitos no hospital praticamente, mas a partir dos anos 80 começa um questionamento muito sistemático e começa-se então a buscar evidências que demonstrassem, por exemplo, menos sequelas para o sualho pélvico, menos lacerações graves, menos complicações para o bebê, que viessem como decorrência da realização rotineira da episiotomia. A revisão Cochrane que foi feita mais recentemente mostra, por exemplo, que primeiro, os estudos feitos para tentar avaliar a episiotomia de rotina são de uma qualidade tão baixa que eles devem ser desconsiderados. Desconsiderados. Não existe evidência concreta que mostre que a episiotomia de rotina vai trazer benefício para a mãe ou para o bebê. Pelo contrário, tem evidências que sugerem, inclusive, um aumento de alguns tipos de laceração no caso da realização da episiotomia de rotina. Então, tem um componente para dar um exemplo de vários. Tem um componente que a gente enfrenta uma resistência muito grande para desconstruir, que é um componente que não está na ordem da evidência científica, ele está na ordem da cultura institucional dos equipamentos. A cultura que passa, como qualquer cultura, de um para o outro, se dá de forma oral, se dá na prática, se dá no ofício, se dá no ensinar a fazer, no cotidiano dos serviços de residência, dos serviços médicos de modo geral. Isso é a prática da medicina que tem um forte componente que é... Por isso que a residência, inclusive, é considerada o padrão ouro do ensino, da especialização médica, porque ela se dá no aprendizado, na prática, em serviço e na prática. Porém, muito desse ensinar que se faz, ele acaba que, às vezes, permite que práticas que hoje já estão claramente, digamos, em desacordo com o corpo mais consistente de evidências, continuem sendo ensinadas e praticadas. Essas práticas, evidentemente, elas são ensinadas e praticadas porque muitos profissionais passaram suas trajetórias inteiras fazendo isso, e não necessariamente esses profissionais acreditavam estar fazendo alguma coisa errada. Então, tem um componente pesado e difícil de fazer essa discussão, que é dialogar com profissionais que fizeram certas práticas ao longo de suas trajetórias e, generosamente, deixar claro que essas práticas têm que ser abolidas. E não tem motivo nenhum, do ponto de vista da medicina baseada em evidência, da melhor evidência disponível científica hoje, para a gente persistir com certas práticas. Por exemplo, eu vou acelerar aqui porque, por exemplo, eu ia citar o Nascer no Brasil, que a Sônia foi coordenadora regional aqui do Nascer no Brasil com os resultados e tudo. então, acho que a gente não precisa. Eu ia citar aqui o dado que, não sei se eu estou meio pequenininho aqui para ver, não sei se vai dar para ver, 92% das mulheres, eu acho que está aí, se não me engano, relata que, durante o trabalho de parto, foi colocada na posição de litotomia. Não tem nenhuma explicação, nenhuma evidência que nos justifique por que a mulher não pode se movimentar com liberdade durante o processo do parto e do nascimento. E aí, então, quando a gente começa a ver uma situação em que, eu citei aqui duas situações, a manobra de Cristeler, tem um outro dado da Nascer no Brasil que revela que 37% das mulheres referem ter sido submetidas à manobra de Cristeler. Outra questão que, enfim, tem até campanha para tentar erradicar, é curioso que a gente tenha, num contexto em que as práticas deveriam ser quase que integralmente, se não integralmente, baseadas no melhor corpo disponível de evidências, a gente tem que fazer uma campanha de conscientização para os profissionais para que seja abolida uma prática que não tem lastro nenhum científico, lastro nenhum na medicina baseada em evidências. Quer dizer, então, é importante caracterizar isso para que fique, que se entenda o porquê de uma certa resistência ao entendimento de que o que ocorre de fato em muitas maternidades no estado de Minas Gerais, no Brasil, inclusive eu morro de inveja de Minas Gerais porque Minas Gerais tem o Sofia e lugar nenhum do Brasil além de Minas Gerais tem o Sofia, que é de fato um hospital que é absolutamente diferente de qualquer coisa que a gente tem no Brasil afora, eu posso falar porque eu já morei em vários estados do Brasil, depois que eu formei, então já rodei muito. Então, a gente entender que o que acontece nas maternidades muitas vezes é, sim, uma forma de violência, violência nos vários sentidos, violência no radical da violação, entendendo, a violação, a violação do direito da mulher de ser bem informada sobre o que vai ser feito com o corpo dela, de ter realizado no corpo da mulher apenas aquilo que vai ser benéfico para ela e para o bebê, tudo isso são formas de violência. Então, é muito tranquilo para mim, como médico e tudo mais, entender que a episiotomia, por exemplo, feita de rotina, especialmente sem o consentimento da mulher, sem a explicação, é violência obstétrica. Agora, quer dizer que o profissional que fez isso está fazendo isso de má fé ou qualquer coisa assim? Não é essa a discussão. Não se trata disso. Se trata da gente entender que essa é uma prática que deve ser abolida da forma como ela é praticada hoje. O Colégio Real de Obstetetas e Ginecologistas da Inglaterra, a Associação Americana de Ginecologia Obstetrista, nas suas diretrizes, ativamente hoje, já coloca, de forma clara, a contraindicação da realização desses procedimentos de forma rotineira. A contraindicação. Se corpos que estão mais do que consolidados como formadores de opinião na biomedicina internacional, se eles fazem isso, por que não uma prática sistemática, estruturada, de todas as instituições do nosso Estado, do nosso país, para transformarem as suas práticas? Porque a gente está lidando com instituições, com seres humanos, com poder, com hierarquia, com um monte de coisa. Então, eu, pessoalmente, eu tive uma... Minha companheira teve um abortamento em 2015, e a gente foi para um hospital, não vou estar aqui, hospital, e nós, dois médicos, chegamos no hospital, o abortamento ficou retido e tudo mais, ela acabou tendo que fazer uma curetagem, e aí fomos ser recebidos pelo médico da enfermaria. E fomos conversar com o médico, e aí, qual que é o protocolo, vamos esperar, porque a ideia era esperar, poder tentar induzir, tudo mais. Falei, não, aqui quem manda é o fio branco do meu bigode. Então, a gente ouviu isso, é o fio branco do meu bigode, tem que respeitar o fio branco do meu bigode. Então, assim, o fio branco do bigode, sem nenhum demérito a quem tem fio branco, quem não tem bigode, quem não tem, não é o exemplo que a gente não pode, muito fio branco, fio branco às vezes é muito bom, mas, assim, é um exemplo muito claro para nós, para aí, que eu senti como usuário, a minha esposa, mais do que eu, de como é que às vezes as práticas não têm nada a ver com as evidências, e isso acaba favorecendo práticas absolutamente desrespeitosas e violentas. Eu acho que a gente aqui já traçou um panorama muito interessante do que é esse cenário no Brasil. O Brasil é campeão de cesárea, que é outra maluquice quando a gente pensa. Eu estava olhando aqui, o Brasil só perde para a República Dominicana, no planeta, em taxa de realização de cesárea. Eu fui o primeiro vereador do Brasil a propor a lei das doulas, lá em Campinas. A gente propôs a lei das doulas lá, e depois, eu tenho o orgulho que a lei espalhou pelo Brasil afora todo e tudo mais, o movimento que propôs, na verdade, eu só assinei. E a gente conversando no município lá, por exemplo, sobre a questão de permitir a participação das doulas nos espaços das maternidades, sempre que fosse demandado, e trabalhar para que, mesmo quando não fosse demandado, ela estivesse disponível para muitas mulheres que nem conhecem o que é uma doula. A gente enfrentou a mesma questão, a gente percebeu que as doulas, muitas vezes, eram vistas por profissionais nos hospitais, não como alguém que ia promover qualquer tipo de risco à biossegurança dos pacientes, porque a equipe de filmagem entra e sai tranquila do centro cirúrgico e tudo mais, não é essa a preocupação, mas porque havia um tensionamento paradigmático que as doulas atuam permanentemente como agentes de um tensionamento paradigmático que ajuda as mulheres permanentemente a se reforçarem nos seus papéis de protagonistas. Então, são várias as questões que estão postas nessa discussão, e isso era um dos motivos da resistência. A gente ouviu, por exemplo, falando disso, conversando com um gestor de saúde pública lá da cidade, a gente falando, olha, tentando argumentar as doulas, inclusive vão ajudar em vários aspectos. A gente pode até, quem sabe, reduzir essa taxa absurda de cesárea. Lá na cidade, a taxa de cesárea no setor privado, por exemplo, é de mais de 95%. A taxa de cesárea no SUS é superior a 50%. Então, a gente, de novo, não tem evidência nenhuma que demonstre isso. Não é que a taxa tenha que ser necessariamente 15%. Isso não necessariamente é alcançável ou desejável. O importante é a gente ter a cesárea realizada quando ela, de fato, é indicada, quando ela, de fato, é necessária e benéfica para o paciente, para o bebê, para a mãe, enfim. E aí, a resposta que eu recebi é o seguinte, Pedro, vocês estão querendo colocar as doulas no hospital, querendo aumentar a taxa de parto normal, mas nós não temos segurança para poder fazer parto normal aqui no hospital. Não é seguro fazer parto normal no nosso hospital, na nossa rede. eu falei, mas como não é seguro fazer isso? O que nós estamos enfrentando? Na verdade, é assim, pessoal, eu estou trazendo esses exemplos aqui, muito da prática, da coisa concreta, porque eu acho que o cerne da questão é aquilo que nos faz desejar e querer que exista legislação em torno desse problema. Porque não se trata de enfrentar uma situação que está no plano do debate científico, que está no plano do debate técnico, que está num plano meramente acadêmico. Se trata de a gente enfrentar uma cultura que, pelo fato, com esse processo continuado, feito eu falei, de uma expropriação progressiva do papel da mulher no processo do parto-nascimento, foi naturalizando práticas que hoje já são reprováveis e que são práticas que sistematicamente violentam o corpo da mulher. Então, se a gente está enfrentando uma prática sistemática de violência contra a mulher, não tem outro caminho. A gente precisa ter legislação. Eu acho, deputada, que tem que ter a previsão de sanção, legislação sem sanção para quem descumpre essa legislação. Eu não sei se isso gera vista-iniciativa. Eu já tive problema em certas iniciativas nossas porque gerava vista-iniciativa. Mas, se for possível incluir algum tipo de sanção no projeto, eu acho que isso implica na maior adesão efetiva, no projeto vingar. Eu tenho certeza que um projeto desse aprovado, considerando o ativismo pela humanização do parto e do nascimento que nós temos hoje no Estado, no país e tudo mais, quando aprova o projeto vigora, mas eu acho que sem sanção talvez as instituições tenham menos interesse, de fato, em progressivamente mudar as suas práticas, em fazer projetos e processos ativos de transformação das suas práticas. Mas, enquanto isso não acontece, eu acho que a gente tem que fortalecer as iniciativas legislativas que deixem claro o que de fato caracteriza a violência obstétrica e não permitam que isso continue, porque não existe nenhuma evidência, nenhuma justificativa efetiva, sob qualquer ponto de vista médico, acadêmico, que permita que essas práticas continuem assim. Acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. A cada fala é uma aula para nós. E, principalmente, a certeza que nós estamos no caminho certo. Então, isso é muito bom, unir as forças das pessoas que estão ali no dia a dia, que sabem o que é a violência obstétrica, com propriedade, seja a área médica, a área da psicologia, todas as áreas, para que a gente possa estar envolvidos nesse projeto. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. sei que ele teve a maior disponibilidade de vir até aqui na Assembleia Legislativa, no Estado de Minas Gerais, para estar contribuindo conosco nessa discussão e, principalmente, o que nós queremos na aprovação desse projeto de lei. Obrigada. Eu quero passar a palavra agora para a Daniela Rosa, coordenadora do Programa de Acompanhamento de Gestante da Prefeitura de Alfenas, do PAGE. A Daniela, só abrindo um parênteses aqui, nessas nossas plenárias que nós estamos realizando pelos municípios, a Daniela está conosco, já participou de dois eventos, em Alfenas e também no município de Boa Esperança, e ali deu uma contribuição muito importante, porque essa menina é iluminada. Obrigada, Daniela, por estar aqui mais uma vez conosco, apoiando esse projeto, que também eu sei que faz parte das tuas lutas. Obrigada. Eu que sou grata por estar aqui. Boa tarde a todas e a todos. Eu estou até emocionada após ouvir a Sônia falando, o sentido do nascer é um sonho para mim, em Alfenas, e já estou até bolando o itinerário para o sentido de nascer hashtag sul de Minas. eu estou emocionada e eu estou o tempo todo me reposicionando em relação à minha fala. Eu acho que isso é bom, porque eu estou profundamente contemplada com a fala daqueles que me antecederam. Reencontrar o Pedro, conhecido lá das lutas e das andanças em Campinas, conhecer e reencontrar tantas companheiras de luta, de caminhada e desse debate. E, como eu mencionei antes, eu fiz aqui, separei um tanto de material, coisas que eu vim relendo, lendo, cheguei aqui cedo. À medida que eu fui sendo contemplada pelas falas, eu fui repensando o lugar da minha. E aí eu queria dizer o seguinte, e esse é um roteiro totalmente criado agora, minha gente, para não ser repetitiva, eu queria contar uma coisa para vocês. eu aprendi que, em 5% dos casos, a presença de mecônio no líquido amniótico é sinal de sofrimento fetal, desde que analisado com outras intercorrências durante o trabalho de parto. Portanto, em 95% dos casos, é simplesmente sinal de maturidade. Eu aprendi palavras difíceis, como prematuridade iatrogênica. Eu aprendi o que era a manobra de Cristelé, e eu pari dois filhos, o primeiro a seis anos e o segundo a quatro, em casa. Eu aprendi tudo isso, mas eu sou socióloga. Eu estou aqui como socióloga e como mãe que passou por uma transformação tão profunda graças aos partos dos meus filhos, uma transformação promovida pelas mãos de doulas, enfermeiras obstétricas e profissionais que não tinham a menor objeção em compartilhar comigo conhecimentos sobre meu próprio corpo. Isso é transformador. Algumas dessas mulheres estão aqui do meu lado. E eu aprendi e depois li numa entrevista da professora, médica obstetra e ativista pelos direitos reprodutivos no Brasil, um nome que todos nós devemos conhecer, a professora Melânia Morim, que ela expandiu as suas práticas, se desdobrou e se ampliou enquanto médica à medida que também absorveu conhecimento produzido pelas ciências humanas. É meu campo. É o campo de onde eu venho. Eu não tinha nenhum interesse em sair do meu campo. Lá atrás, quando eu aprendi que a episiotomia, e falar depois de Pedro e de doutora Sônia me dá aqui uma força para dizer ela é desnecessária talvez em todos ou então na imensa maioria dos casos. Continuei socióloga. Tudo aquilo que eu aprendi, vocês estão vendo retratado aqui nessa mesa. O parto não é meu porque eu estou acompanhando uma gestante. O parto não é meu porque eu tenho gestantes que frequentam o Maternal Fenas, que foi um grupo que eu criei há cinco anos lá em Alfenas quando eu me mudei para lá por solidão. Eu ia parir meses depois. Eu tinha acabado de ver meu filho vir ao mundo diante de uma... Eu não estava acreditando quando ele saiu de mim porque eu ouvi de pessoas que não tinham nem parido que eu não ia conseguir. Eu tenho um primo que me olhava e dizia assim mas dói demais. Você não dá conta. Então quando uma mulher dá conta eu adoro essa expressão cada vez que uma mulher dá conta como diz a minha parteira na Cristina Duarte nascem milhares de fadinhas no mundo para contar para as outras. E eu estou aqui para contar que isso que vocês estão vendo nessa mesa é exatamente a maneira como esse debate tem que ser feito. Esse debate não tem que estar só nas mãos do nosso sistema obstétrico. E aí é importante também pensar em termos de sistema que a gente consegue de repente desmontar um pouco essa armadura que infelizmente alguns profissionais da atenção e eu os compreendo mas que alguns profissionais da atenção criaram em relação ao termo violência obstétrica. Eu trago aqui uma pequena citação de uma publicação da Associação de Zinecologia e Obstétricas de Minas Gerais em que ele usa a palavra histeria para se referir àquilo que a gente está fazendo aqui. Eu não estou vendo nenhuma histeria. Em que ele diz que em que se diz que violência obstétrica tem produzido uma grande indignação entre nós obstétricas mas é curioso pensar que não é a violência praticada pelos pares que tem produzido essa indignação é o fato de nós nomearmos essa violência e vemos aqui falar a respeito dela. Mas o que eu quero não é falar em relação a este profissional que escreve esse texto eu quero pensar num sistema e numa sociedade um sistema que está inserido em uma sociedade que aprendeu a lançar mão de práticas violentas para demarcar seu espaço para demarcar justamente aquilo que já foi iluminado aqui hierarquia poder e depreciar corpos e histórias eu sou uma mulher negra portanto eu estou no grupo que lidera as estatísticas de violência no nosso país e será que hoje uma mulher negra que aprendeu tanto sobre meu próprio corpo a despeito de toda tentativa do nosso sistema obstétrico de me afastar de todo e qualquer conhecimento já torna esse espaço histórico já torna esse espaço vitorioso e já torna esse espaço fundamental de ser replicado no nosso estado no nosso país e no nosso mundo e aí é engraçado a gente programa faz a apresentação aí vocês vão falando vão me emocionando eu redefino mas eu estou falando aquilo que vocês foram iluminando aqui para mim cada passo que eu dou lá em Alfenas hoje eu devo essas duas crianças que eu forgei no meu ventre cada passo que eu dou em Alfenas hoje eu devo a maneira como eu fui tratada para trazer ao mundo essas duas crianças hoje eu conversei com o Pedro e o Pedro assistiu o meu parto pouco antes de nascer o filho dele e a hora que eu perguntei ele falou Dani eu me arrepiei agora só de lembrar aquilo me emocionou porque toda vez que eu estou diante de uma empreitada difícil na vida eu pego o vídeo do meu parto e assisto sabe por quê? porque tem um momento muito específico no parto de uma mulher que opta por Paris sem analgesia porque é possível não porque o sistema me negou porque se eu quiser analgesia eu também posso pedir e não posso como uma mulher negra ser olhada como infelizmente a gente tem no nosso cenário e ser pensada como alguém muito forte vocês sabiam que mulheres negras demoram mais para ter a oferta de analgesia realizada? sabe por quê? porque existe uma lógica no nosso país entranhada nesse nosso alicerce escravista que acha que nós mulheres negras somos mais fortes elas aguentam claro para carregar um país nas costas isso tinha que estar muito bem isso tinha que estar muito bem imposto no nosso imaginário eu me recuso a reproduzir isso e eu estou aqui hoje para denunciar também essas falas é preciso fazer recortes de gênero é preciso questionar a heteronormatividade e é preciso também questionar o nosso recorte racial não é à toa senhoras e senhores que eu sou uma das únicas mulheres negras aqui homens negros não é à toa mas é bom que a gente está porque quando eu chego eu trago muitas e muitas comigo trago muitas que caminharam antes de mim assim como trago essas que caminham agora e que eu tenho profundo orgulho de estar aqui eu também fiz observações em relação ao texto a gente já conversou mas hoje agora agora eu me senti na obrigação de fazer essa fala com esse recorte e de agradecer pela escuta que vocês dedicaram a mim agora por aquilo que eu toquei em cada um de vocês na assistência que vocês vão prestar a mulheres que como eu hoje não podem estar aqui mas de alguma forma eu não quero me arvorar a representar ninguém mas de alguma forma eu quero que sejamos mais eu quero ver mais vídeos de parto daqueles lindíssimos editados e com uma belha trilha sonora com mulheres negras também com mulheres que não teriam acesso a uma boa assistência porque essa assistência ela é profundamente transformadora essa mesa ela tem uma potência extraordinariamente grande e eu vou replicá-la por onde eu estiver eu sou muito grata a cada um de vocês por isso eu sou muito grata a primeira pessoa que pensou vamos chamar a Daniela para falar um pouquinho eu sou muito grata obrigada obrigada Daniela me emocionou também a sua fala verdadeira singular plural e que tocou o coração de todas nós porque nós sabemos que o enfrentamento da violência ele perpassa pela mulher pelo coração da mulher mas também esse recorte que você fez das mulheres negras realmente é o diagnóstico em que diz que as mulheres negras elas sofrem uma maior violência porque ela é mais forte ela dá conta ela não precisa de analgesia ela não precisa de nada ela fica ali muitas vezes na sala de espera com seu bebê quase nascendo e com um descaso acontecendo em torno dessa mulher então é importante também que você tenha se colocado aqui de uma forma tão com tanto empoderamento sabe e é um ensinamento para todos nós então muito obrigada pela tua participação e vamos juntas nessa caminhada porque nós ainda vamos correr muitos municípios de Minas Gerais colocando o nosso projeto de lei para que ele seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa de Minas eu quero convidar aqui também para estar conosco a Juliana do Carmo presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes Enfermeiros Obstetras Seccional Minas Gerais a Benfo eu gostaria de passar agora a palavra para a Isabel Cristina de Lima Lisboa subsecretária de políticas para as mulheres da Secretaria de Estado de Direitos Humanos participação social e cidadania em exercício boa tarde quase noite a todas que todos se sintam contemplados eu cumprimento a todas beijo Geisa minha amiga companheira Regina representando o Estado a Saúde Soninha que é uma companheira de muitas lutas Janete outros todo mundo na mesa a gente tem uma referência não dá nem para cumprimentar bom eu não sou uma pessoa da área específica da saúde e não pretendo estar extinguindo apesar do que a gente fala aqui vou ser breve também devido ao tempo que a gente está colocando é dizer da violência o mote que eu trabalho de direitos humanos é a violência enquanto violação de direitos e a gente sabe eu queria partir de alguns pressupostos assim só vou tentar ser bem breve primeiro algumas premissas as violências contra mulheres são muitas nós temos muitas violências temos cinco tipificadas na lei Maria da Penha e mais um monte uma delas é a violência obstétrica as mulheres também são muitas e diferentes nós temos mulheres negras do campo da cidade idosas jovens na idade reprodutiva e etc nós temos mulheres negras mulheres pretas pardas brancas assim não estão várias diferenças segundo é que toda mulher merece uma vida e merece viver sem violência isso é importante a gente frisar a violência obstétrica é outro pressuposto é violência contra a mulher e ela é importante da gente estar botando a cabeça quando a gente fala às vezes de violência obstétrica para as mulheres lá que às vezes eu atendo o interior de Minas com o nosso ônibus Lilás que é um ônibus que vai até as comunidades quilombolas ribeirinhas a gente conversa com elas e pergunta um pouco como é que é a sua relação com o parto como é que foi a discussão com essas mulheres é uma violência às vezes tremenda ainda que em alguns lugares ainda existam parteiras mas que precisam ser formadas também nessa atualidade ou que tem a sua tradição incorporada parto violento não é parto normal é um pressuposto bem importante da gente estar assumindo e a última questão é a pior forma de encarar violência obstétrica é negar que ela exista ou relativizá-la essa é a pior forma se a gente não tocar o dedo da ferida não aceitar que ela existe e então incorporar essa discussão nós eu lembro que a primeira discussão do sentido do nascer quando eu levei a minha equipe responsável pelas políticas para mulheres muitas das mulheres perguntaram para quê nós vamos lá para quê uma coisa bonita é uma coisa que fala da violência também e que a gente tem que estar aprendendo que política para mulheres é ali também que ela vai estar então acho bacana isso queria citar uma questão vou ser bem breve mas citando Marilena Chaui ela coloca conceitua a violência como a transformação de uma diferença em desigualdade numa relação hierárquica com o objetivo de explorar dominar e oprimir o outro que é tomado como objeto de ação tendo sua autonomia subjetividade comunicação e ação livres impedidas ou anuladas acho que esse conceito é importante para a gente caracterizar aqui quando a violência obstétrica atua nas mulheres ela provoca um sentimento uma atuação uma reação às vezes até opressiva de se submeter ao procedimento alguém já colocou isso aqui pela ineficiência de estar colocando aquilo para fora e o sentimento muitas vezes isso vale a pena isso aqui eu estou tendo porque a dor é inerente ao parto é inerente a submissão da mulher e eu vou passar por isso aqui me fortalecendo porque o neném vai nascer acho que essa é uma questão importante então lembrando que a violência no parto no processo pré-parto no pré-natal é uma violência de gênero ela é uma violência de gênero marcante e quando a gente fala de gênero a companheira colocou certo quem é atendido no SUS quando ele ainda ainda existe nós temos que fazer uma grande luta para que ele continue existindo quem é atendido então quando a gente lutou esses dias esses tempos ainda continua lutando né Soninha pelo o que eu chamo de sequestro de bebês nas maternidades de Belo Horizonte a gente via para quem é essa lei num hospital público onde as negras frequentam na sua maioria aquele hospital na sua grande maioria e onde a classe social é baixa para quem está servindo então essa política e a questão da violência obstétrica ela atua mais em quem é de gênero mas é também de raça e de classe social ela isso acho que é importante a gente frisar bom eu não vou citar mais questões as pessoas já colocaram bastante que a violência é espessa desde a negligência na assistência na discriminação social na violência verbal no tratamento grosseiro ameaças reprimendas gritos humilhação intencional a gente escuta isso de todas as mulheres que a gente convive e vai conversar sobre um processo e ela acaba ponderando isso no meio da fala como é que foi para ela e muitas se emocionam e choram no sentido a ver sua companheira que teve um trabalho para você ver como é que isso é marcante na vida de pessoas de 70 70 e poucos anos que relatam ainda com emoção a violência que sofreram no seu parto como é que isso é marcante incluindo a violência física a medicação analgésica e etc etc até o abuso sexual que por muitas delas é relatado e é penoso citar essa questão mas é uma prática às vezes em alguns lugares bom eu queria só fazer uma menção a prática que era desenvolvida há um tempo atrás até o século XVIII principalmente das parteiras de um trabalho onde o parto era majoritariamente desenvolvido por parteiras mulheres numa identidade de gênero com as mulheres que pariam uma coisa quase familiar muito de sororidade de atenção das mulheres com outras mulheres muito da percepção do sentimento das grandes questões que as mulheres têm no convívio uma parteira às vezes ficava o dia todo esperando a mulher parir mais de um dia quando tinha duas pessoas parindo na mesma época porque ela se dividia loucamente para estar acompanhando aquela mulher nas suas necessidades depois do século XVIII quando se medicalizou a questão do parto e do século XX onde virou o parto hospitalar o que aconteceu no processo? eu tendo a achar que a formação do serviço não estou dizendo dos médicos só não de todos os operadores da saúde das maternidades como aparatos machistas que perderam um pouco alguém falou a discussão do amor não lembro quem Soninho perdemos a discussão do amor porque a medicina se transformou o que? num critério científico e aí eu acho que a gente tem que ponderar isso a companheira que esqueci eu acho que é do conselho que só agora fez uma provocação como é que a gente faz com os agentes com as pessoas que estão no procedimento de residentes estudantes quando seus preceptores indicam o procedimento e eu acho Geisa que uma das questões que a gente tem que colocar na lei subjetivo mas mesmo que não coloquemos na lei tem que ser um apanhado que essas pessoas eu concordo com o doutor que estava aqui se não colocarmos uma punição ou alguma coisa mas assim mudar a lógica da universidade que é o lugar importante de formação e a formação não pode ser científica e técnica só para que esses estudantes estagiários falem com os seus preceptores não, espera aí isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui não é normal isso aqui é violência contra a mulher então se a gente incidir nas universidades com isso acho que a gente vai virando a mesa eu acho que a gente teve uma questão importante não sei se nos últimos 30 anos as pessoas mais envolvidas com essa luta que foi de uma questão individual de mulheres que lutavam pela pela questão da humanização do parto parto humanizado passou a ser uma questão coletiva e que agora já virou um movimento grande e eu acho que é a conclusão desse processo da não violência obstétrica a humanização do parto está seguindo nesse caminho eu queria também algumas questões já foram colocadas gente mas eu acho que é importante frisar acho bacana ter incluído a questão do aborto o não atendimento do aborto é um problema sério que leva a mortalidade de várias e várias mulheres que perambulam seja ele provocado ou não o atendimento é garantir a direito da mulher nas maternidades não pode ser objeto de uma avaliação subjetiva eu não consigo entender isso é direito o parto tem que ser visto e o aborto como atendimento prioritário a discussão também frisando da questão das lésbicas eu acho que a gente pode alterar no texto para que fique uma questão a companheira e não o acompanha o marido para que a gente possa dar porque muitas lésbicas têm filhos e também está potencializando isso eu acho que isso nos leva a uma existência e configuração da notificação compulsória e existência de dados eu estive conversando com muita gente da Secretaria de Saúde não consegui conversar com a doutora Regina pessoalmente mas com Carla com outras pessoas da assistência de saúde e a gente praticamente não tem dados sobre isso quer dizer não ter dados significa que nós não temos isso na cabeça das pessoas notificado institucionalmente eu não posso ouvir isso só das mulheres que eu atendo na violência eu tenho que ouvir isso do Sinan dos lugares onde são base da minha pesquisa onde que eu olho então eu queria agradecer também de novo a presença a gente está sempre juntas não é Geise dizer que eu estou também à vontade acho que é importante para nós que trabalhamos a violência trabalhar esse dado vou incorporá-lo imediatamente em todas as nossas partes que tratamos violência é uma discussão que a gente passava meio que no geral e agora vamos aprofundar um pouco estudando um pouquinho mais e estou me colocando à disposição aí tá? Obrigada, Bel muito obrigada, Bel nós sempre nos encontramos aí também a Bel levando aí a luta das mulheres por Minas Gerais e principalmente muito voltada para esse tema da violência contra a mulher e agora que bom então que você vai também estar incorporando aí nessas lutas a violência obstétrica é importante de estar disseminando né buscando cada vez mais que as mulheres tenham conhecimento que elas podem sim neste momento da maternidade neste momento de gestação ter um tratamento digno e humanizado e para a gente falar de tratamento digno e humanizado vamos então passar para uma doula né vamos ouvir então a Rebeca Chachá doula enfermeira e consultora em aleitamento materno com atuação marcante na luta pelo parto humanizado obrigada um desafio uma honra falar depois dessas mulheres maravilhosas um prazer estar aqui falando do ponto de vista da mulher da usuária do sistema porque a gente está fazendo uma conversa intersetorial né e ao mesmo tempo que a gente tem desafios do lado da assistência desafios legais a gente tem o lado da mulher e para a gente pensar nessa caminhada histórica antropológica biológica é muito importante a gente pensar o que a mulher hoje quer o que nós queremos para a assistência ao parto o que nós queremos da assistência que buscamos nos ambientes hospitalares e o que a gente tem de realidade assistencial então um primeiro convite para vocês eu queria que vocês ampliassem o olhar para muito além do da gente estar hoje num centro de possibilidades de discussões com pessoas informadas estudadas pessoas que vieram até aqui para falar pensando numa maioria né aqui dentro desse espaço mas a gente de repente distanciar esse olhar e começar a olhar para as pessoas que não podem estar aqui para as pessoas em vários outros lugares de Minas Gerais no extremo norte no extremo sul que enquanto a gente está aqui discutindo por exemplo anestesia plano de parto as mulheres estão perdendo algumas de suas gestações por falta de atendimento qualificado por falta de avaliação de risco então um primeiro ponto para a gente pensar mesmo é que a necessidade de procurar suporte para o parto é uma necessidade biológica então traçando um histórico assim do passado para o presente um convite para a gente fazer junto essa caminhada então a primeira coisa é que como a gente precisa desse suporte no parto é uma marca importante da nossa caminhada evolutiva e isso se deve ao fato do nosso bebê ser relativamente grande para a nossa pelve o nosso bebê tem um tamanho muito próximo ao tamanho do diâmetro que ele tem para passar então é um custo da nossa bipedalidade enquanto os outros mamíferos que andam em quatro apoios por exemplo podem ter seus bebês em várias posições a gente não tem essa possibilidade às vezes um pouco que destoa o posicionamento do bebê o parto pode ficar mais prolongado mais longo e a gente pedir ajuda para que o parto seja mais tranquilo para que a gente tenha suporte tem toda uma ligação com essa necessidade de um bom posicionamento do bebê e de um bom posicionamento da mãe tem uma ilustração da mãe macaca pegando o seu bebezinho ela mesma consegue abaixar pegar o seu bebê e trazer para o colo e o nosso bebê na maior parte das vezes ele nasce com o seu rostinho virado para trás então é mais difícil para nós mesmas pegarmos o nosso bebê muitas vezes isso leva a gente a buscar ajuda no parto e isso é um fato que leva a gente ter suporte no parto desde a antiguidade então aqui a gente consegue ver o tamanho da cabecinha do bebê em relação a pelve as três primeiras ilustrações são de outros mamíferos outros primatas e o último aquela pelve menor com a cabecinha maior é o nosso bebê então a gente tem um bebezinho que tem mais dificuldade de nascer e uma cabecinha maior para a nossa pelve entretanto a busca para uma experiência positiva de parto é uma necessidade biológica seria muito cruel da natureza que a gente tivesse uma concepção dolorosa e um parto doloroso sendo que o privilégio da natureza é para a continuidade da espécie então o que a gente podia fazer para melhorar a experiência tanto da concepção quanto do parto primar por um ambiente silencioso calmo com privacidade confiança que era um ambiente que a gente tinha antigamente na assistência às mulheres elas estavam nos seus domicílios cercadas de cuidado seu companheiro sua doula sua parteira todo mundo direcionava os cuidados para a mulher no seu ambiente natural e ela tinha autonomia para se alimentar para se movimentar e receber os cuidados necessários isso configura o que a gente chama de parto como um evento familiar e sexual da sexualidade da mulher em que ela pode se expressar livremente ela pode ter a companhia das pessoas que ela considera importantes e isso com o passar do tempo veio sendo perdido especialmente a partir do século XIX com a escola francesa de François Morissot em Paris os filhos dos aristocratas de certa forma a gente se vê nessas pessoas brancas de classe média que tinham acesso a educação que era muito restrita indo para a Europa tendo acesso a uma forma de fazer médico centrado no profissional não privilegiando a experiência da mulher e voltando com essas experiências para replicar em vários lugares do mundo então colocar por exemplo a mulher numa posição ginecológica separando ela do seu bebê muitas vezes até do seu próprio corpo com panos em que ela não era permitida tocar a sua genitália visualizar o que estava acontecendo com o seu bebê privada da companhia de pessoas que ela gosta isso veio se estendendo ao longo dos séculos a gente tem na figura de um médico importante na história da obstetrícia do Dele a operação fórceps profilática com algumas intervenções que se arrastam até hoje inclusive que ele propôs lá em 1915 o parto só poderia ser assistido por médicos todas as mulheres recebendo analgésico anestésico episiotomia de rotina a posição deitada para o parto o parto acontecia por fósseps como um meio de evitar o sofrimento do bebê na concepção de Dele a aspiração das vias aéreas dos bebês de forma rotineira o próprio Dele depois de cerca de 20 anos começou a observar que isso não estava melhorando a experiência das mulheres e que muito pelo contrário estava aumentando a mortalidade e que esse modelo precisava ser revisto 100 anos depois algumas coisas acontecem ainda dessa forma rotineira o questionamento não é em torno de haver intervenções mas de haver intervenções iguais para todas foi uma proposta antiga que não foi ainda ultrapassada então a gente tem mulheres com muitos panos separadas dos seus corpos um ambiente estéreo muito iluminado a mulher muito isolada o companheiro não está ativo ela não tem posição que permita uma posição confortável de livre escolha para tolerar as contrações as dores do parto o que a gente imaginava que aconteceria naquela época hoje vem sendo retomado para que a gente reflita sobre o fazer da medicina e comece a pensar para onde a gente está caminhando então a gente tem uma pesquisa nascendo no Brasil uma pesquisa recente a maior pesquisa realizada no Brasil que traça o panorama da ciência obstétrica no país e a gente tem uma imensa maioria de cesáreas e aquele trechinho verde bem clarinho são os partos espontâneos somente 5% o que a gente tem hoje como um trabalho da doula é uma pessoa que vem compor uma equipe multidisciplinar não vai atender o parto sozinha não é uma figura que substitui a parteira não é a evolução da parteira mas pode sim ser uma ponte entre essa medicina obstétrica com intervenções e aquele atendimento antigo baseado no desejo da necessidade da mulher necessidades reais então ela vai oferecer para a mulher o que ela tinha em toda a história da humanidade adaptado para a realidade atual seja no ambiente de parto domiciliar casa de parto maternidade hospital geral onde a mulher optar por dar à luz a doula pode ser uma parceira melhorando a sua experiência então é um método de alividador excelente porque ela pode não só direcionar para a mulher informações durante o seu pré-natal que vão ajudá-la a ter consciência do seu corpo ajudá-la a fazer escolhas em relação à equipe de assistência que ela gostaria para o seu parto e entender a sua fisiologia cada etapa pela qual ela vai passar durante o trabalho de parto trazendo métodos não farmacológicos de alividador massagem respiração e uso do chuveiro deambulação e junto com uma equipe multidisciplinar reflete em indicadores excelentes para a saúde da mulher a gente tem recomendações internacionais tem um material desse ano da OMS que solicita que as mulheres tenham mais tempo e menos intervenções no seu trabalho de parto o material já citado pela Sônia que é o Conitec que nós do Istar Divinópolis entregamos para as mulheres e que a gente considera um material de excelência porque ele foi direcionado para as mulheres o texto é orientações de interesse das mulheres então a gente chegou num ponto em que a OMS já declarou que não mais do que 15% de cesáreas são permitidas a gente sabe sobre as evidências científicas do suporte da doula por exemplo atuando na equipe multidisciplinar com equipe médica e enfermeiros obstetras reduzindo as taxas de cesárea o pedido e o uso de analgesia e sem diferença nos scores de Apga nas complicações maternas somente resultados positivos inclusive a longo prazo e coletivamente as doulas estão como eu estou e como a Paula está aqui hoje na discussão sobre o parto ideal para a mulher o que a mulher deseja na sua assistência e trazendo menos reinternação a partir do momento que a gente diminui as intervenções e o parto acontece de forma mais espontânea com mais sucesso na amamentação e uma experiência mais positiva com menos resultados negativos na fertilidade porque a mulher que tem uma experiência positiva de maneira geral ela deseja passar por isso novamente e a mulher que tem uma experiência negativa dificilmente ela vai querer viver essa experiência de novo então a gente vem agregar nessa equipe os resultados com a enfermagem obstétrica são excelentes que são os nossos grandes parceiros na humanização e na melhoria da assistência inclusive com melhores desfechos perinatais de uma maneira geral o que a gente vem trazer é uma demanda por uma mudança de um paradigma a gente sair de um modelo curativo biomédico para um modelo da prevenção na promoção de saúde a partir do empoderamento da mulher da sua demanda lembrando que a gente tem um grande parceiro no hospital Sofia Feldman no hospital Risoleta Neves e a gente gostaria que a maternidade Leonor Leonina saísse aqui assim como o hospital do Divino Espírito Santo em Divinópolis que é um projeto baseado na rede Segonha e que traz os leitos PPP as suítes de parto a equipe multidisciplinar a possibilidade de presença de dolo como aliada da mulher na melhoria da assistência a partir dessa criação de um novo modelo a gente com certeza muda a experiência das mulheres e a experiência política e da gestão dos hospitais então a gente trouxe aqui ilustração da maternidade pública municipal de contagem o Sofia Feldman e os pais particulares como o Santa Fé e o Mater Dei que já implementaram as suítes PPP como ferramentas para a melhoria da assistência à mulher visando segurança e satisfação então o que a gente quer a gente quer informação e a partir desses grupos de mulheres como o ISTA que está presente em 21 grupos no Brasil em 8 estados a gente proporciona isso para as mulheres informações de boa qualidade baseada em evidências científicas oportunidade de conhecer equipes multidisciplinares de viver um parto respeitoso com as intervenções necessárias de ter uma equipe multidisciplinar ao seu dispor em cada serviço de ter uma experiência com o seu companheiro presente de ter contato pele a pele com o seu bebê de amamentar na primeira hora e de ter a possibilidade de ser respeitada em sua integralidade não só como um corpo que vai dar à luz mas também todas as suas dimensões psicológicas e respeitando o bebê que merece também nascer com respeito e ter todo o benefício para o desenvolvimento da sua saúde quero agradecer a atenção de todas parabenizar pelo projeto espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais sobre o plano de parto sobre a presença de dolas nas maternidades como ferramenta de melhoria e que Divinópolis tenha a oportunidade de ter a plenária também acho que a gente precisa dessa discussão também que é uma cidade em evolução uma caminhada em relação à humanização do parto obrigada obrigada eu gostaria de passar a palavra para o nosso ex-deputado federal Adelmo Carneiro Leão que também é médico e vai com certeza trazer uma grande contribuição para nós também nesse debate Boa tarde que bom estar aqui com vocês nessa mesa maravilhosa estou muito honrado de estar aqui participando dessa audiência pública Geis eu quero dizer para você que os fios brancos do meu bigode recomendam muita cautela muito cuidado e e mais ainda nos ensina que quando a gente tem parceria participação a gente dá um passo muito melhor do que sozinho que os fios brancos do meu bigode me ensinam inclusive me colocam voltando ao meu tempo de estudante de medicina lá nos anos 70 que muitas das práticas hoje condenáveis hoje que estão sendo aqui criticadas e que são condenáveis eram práticas cotidianas práticas reconhecidas e acolhidas pelos nossos mestres pelos nossos professores inclusive meus filhos nasceram naquele tempo e naquele tempo na condição inclusive de estudante de medicina e médico eu podia acompanhar o nascimento dos filhos aliás ninguém faz o parto não ato primeira coisa que eu eu contesto veementemente parto como ato médico não é parto é algo absolutamente uma condição humana em que eventualmente o médico em todos os casos eu entendo o médico deve estar presente e eventualmente ele pode deve participar praticar um ato médico quando assim for necessário e nada mais do que isso tão importante como o médico enfermeiro enfermeira adola parteira o ambiente que acolhe a presença da família não é não pode ser um ato determinado inclusive pelo médico não é feito pelo médico é acompanhado feito quando eventualmente ele pode e deve participar e aqui também meus os fios brancos do meu bigode me recomendam a colocar uma questão assim um protesto veemente e no meu entendimento nós condenar a cesariana desnecessária como um ato médico a cesariana desnecessária é uma violência obstétrica e deve ser assim tratada não é aceitável nesse país que a gente tem mais de 50% em alguns casos mais de 90% de ações de cesariana em que ainda nesse país as pessoas morrem as mulheres morrem por falta de cesariana mostrando que na realidade a cesariana não é um ato médico praticado no sentido de proteger a mulher e a criança de defender a vida muitas vezes é um ato de comodidade de interesse mercantil do apressamento do processo de nascimento absolutamente inaceitável dentro do que está sendo colocado do que nós aprendemos do que nós entendemos que o processo de nascimento é um processo também de aprendizado da mãe e da própria criança o nascer é um processo de aprendizado de amadurecimento de passagem e de uma passagem extraordinária em que quando se você apressa por diferentes mecanismos na realidade você está comprometendo esse momento tão importante do processo de amadurecimento de crescimento de preparar para a vida essa questão nós temos que debater com mais contundência todos que nós discutimos aqui nós falamos de cesariana nós falamos da intensidade das cesarianas mas nós precisamos de condená-las quando desnecessárias e mais ainda muitas vezes a cesariana é um desejo da mãe da mulher mas é um desejo induzido não é isso Sônia? quantas mães começam com essa expectativa de ter um nascimento de ter um parto natural normal e de repente ao longo dos exames das consultas que ela vai fazendo ela vai mudando de ideia porque ela é induzida a esta situação como se fosse algo mais tranquilo mais seguro melhor menos doloroso não é e também não é se eventualmente durante a cesariana tem os processos anestésicos analgésicos certamente tem o pós cesariana que compromete muito mais a saúde a vida a criança que nasce por cesariana tem dados aqui se nós temos que nos comprometer e nós temos que acatar com as evidências científicas verificar quantas crianças que em função da prematuridade do processo de nascimento da cesariana depois tem problemas graves da maturidade das respostas das respostas biológicas dessa criança da maturidade respiratória do sistema imunológico de vários problemas que existem e eu quero pedir licença a Eloy Mendes para colocar ali Geisa no lugar de Eloy Mendes se me permitir Minas Gerais apoia a deputada Geisa Teixeira na luta contra a violência obstétrica Minas inteira todas as vezes que nós debatemos e nós discutimos esse tema todas as vezes que as pessoas tomam consciência conhecimento desta situação não têm nenhuma dúvida apoiam nós não podemos admitir nesse mundo que nós estamos vivendo que continue essa situação de violência de diversas formas a indução a manipulação é uma violência que se institui que se instala durante todo o tempo do cuidado do tratamento da indução deixa eu tenho um exemplo de ver a mãe isso eu recebi como denúncia de alguém que durante o parto não recebeu nenhum tratamento analgésico e pediu pelo amor de Deus que me faça uma cesariana porque ela não via como resolveu um parto mais demorado e aí transformou um parto que poderia ser normal que poderia ser tranquilo que poderia ser menos doloroso numa opção que a mulher pode ter essa opção de melhorar de ser um parto com menos dor numa cesariana que em função de ser uma cesariana passou a ser inclusive cobrada num hospital público isso é absolutamente inaceitável isso é crime isso é crime e nós temos que reagir assim e nós temos que dizer aos nossos colegas médicos aos profissionais da medicina que não é aceitável que indicação de cesariana sem indicação médica sem as condições adequadas não pode não é não pode ser um ato médico é violência e temos que repetir isso insistentemente quero dizer para vocês também que a questão do nosso sistema único de saúde ele está em enorme perigo nós estamos no momento em que o SUS precisa do amparo do apoio da defesa de cada um de nós o SUS ainda não está traduzido na sua essência na sua inteireza como prática e do ponto de vista da sua constituição retórica é o melhor programa que existe no mundo é de reconhecido mundialmente como a conquista extraordinária desta nação brasileira o que nós precisamos avançar avançar no sentido de fazê-lo na prática de exercê-lo na prática e não de reduzi-lo e não de anulá-lo e não de destruí-lo e nós estamos vivendo este perigo nesse momento de golpe sucessivo o sistema único de saúde é um patrimônio do povo brasileiro que precisa ser conquistado na prática na sua inteireza este é o fundamental eu quero dizer para vocês que nós não podemos também calar nós precisamos de fazer mais movimentos de fazer mais lutas nesse momento em defesa do Sofia não é possível eu queria eu acho que importante era nós termos se não em todas as cidades mineiras que isso é está muito longe dessa nossa realidade mas ter um Sofia no norte ter um Sofia no Triângulo Mineiro ter uma Sofia lá em Passos em Pouso Alegre no sul de Minas ter mais de um Sofia aqui em Belo Horizonte Sofia precisa ser valorizado em todos os sentidos ele é importante para nós ele é importante para a vida ele é importante para o SUS ele faz mais com menos ele faz mais com menos e nós somos testemunhas disso porque a razão é porque ele não submete a ordem a manipulação ao interesse do jogo do controle de interesses de interesses mercantis ou de interesses eleitoreiros isso é inaceitável o Sofia é patrimônio do povo de Minas Gerais e assim ele precisa ser defendido e protegido então eu estou aqui também para compartilhar com vocês essa luta logicamente tem outros hospitais importantes aqui já foi dito do Risoleta outras áreas importantes mas vamos tomar como referencial esta instituição como exemplo de uma instituição que é 100% SUS que promove que cuida que é portas abertas recebe quem busca quem precisa quem necessita do atendimento orienta qualifica e educação aqui também se me permite eu vou reproduzir o que a Geisa colocou aqui no seu material através do conhecimento da informação e da luta coletiva é possível combater a violência obstétrica e garantir o tratamento digno e humanizado para todas as mulheres eu acho que essa questão também é traduzir conhecimento em práticas em consciência é chamar fazer roda de conversa permanentemente a lei é muito importante eu acho que nós vamos dar um passo importante aqui vamos reproduzir e vamos estimular que ela seja reproduzida onde for necessário onde for possível mas é preciso que também a gente trate da transformação da lei em práticas então fazer as rodas de conversa as audiências públicas os debates em todos os lugares nós vivemos um tempo em que lamentavelmente a gente fala muito pouco do essencial da vida dos valores da dignidade humana com os nossos filhos com as nossas filhas na nossa casa com os nossos irmãos nós discutimos pouco a gente fica gastando muito tempo aqui no zap na discussão nos fake news na sobrecarga de informações algumas absolutamente indispensáveis desnecessárias outras falsas e nós nem gastamos um tempinho para conversar com os nossos mais próximos e nós temos que tratar dessa questão para que a lei possa valer mesmo em cada lugar que nós estivermos em cada canto nas escolas nós temos que discutir essa ideia que está sendo transmitida e traduzida e trazida para nós de escola sem partido isso é uma ofensa a qualquer processo cultural e civilizatório desse mundo isso é absolutamente inaceitável nós temos que discutir todos os partidos não estamos discutindo de partidos todas as condições de vida que nos desafiam que nos movem que nos incomodam que nos engrandecem na comodidade no conforto nós não vamos dar o salto de qualidade que nós precisamos e nós estamos vivendo um tempo extraordinário da nossa vida talvez poucos no mundo vão ter oportunidade que nós temos nesse tempo é um tempo de crise é um tempo grave de enormes desafios mas nós não podemos ficar como espectadores nós temos que sair da condição de país do futebol descer das arquibancadas entrar em campo e julgar o jogo que está sendo julgado se nós quisermos julgar o jogo que está sendo julgado na lógica não do golpe mas na lógica de construção de um espaço de justiça de prosperidade de igualdade de oportunidade para todos de denúncia das desigualdades e das ofensas que se fazem contra a mulher contra as crianças contra os negros contra os pobres nós não podemos admitir que as categorias que nós possamos ter uma estrutura estratificada em que tem um andar de cima que tudo pode tudo pode e que os andares mais de baixo apenas são para servir aqueles que tudo podem que tudo querem e que tudo fazem e fazem contra os interesses de uma nação verdadeiramente democrática fraterna justa soberana nós estamos perdendo a nossa soberania nós estamos perdendo a nossa capacidade de construir um país onde as conquistas humanas da ciência da técnica das grandes conquistas possam estar compartilhadas para por todos 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 os brasileiros e brasileiras essa luta é nossa e eu tenho a honra e o prazer de estar aqui participando de uma audiência pública que ao tratar da violência obstétrica está tratando de uma condição de discriminação de opressão e de negação de uma dos grandes valores humanos da vida da dignidade é muito bom estar aqui com vocês essa luta é nossa e nós vamos até a vitória se Deus quiser obrigada é uma luta de todos nós sem dúvida bom vou passar a palavra para Poli do Amaral Ferreira que é coordenadora do ESTAR espaço para gestante ativista membro do parto princípio mulheres em rede da maternidade ativa obrigada Geisa cumprimento todos da mesa agradeço o convite agradeço todo mundo que está aqui participando dessa discussão também espero que vocês que estão aí também possam contribuir não sei se já foi aberta a fala para o público sempre que eu venho na audiência pública eu acho assim eu sou uma pessoa de exatas então assim eu fico um pouco ansiosa e agoniada assim com resoluções práticas de o que a gente deve fazer para mudar a realidade de fato igual a Sônia lembrou que foi em 2012 a gente fez uma audiência pública aqui na Assembleia para discutir um projeto de lei do Adelmo inclusive e acaba que todas essas tramitações essas conversas acabam não virando uma mudança de fato eu sei que a gente está caminhando eu estou nessa caminhada está fazendo 11 anos na idade da minha primeira filha por causa dela que tudo começou foi uma cesariana indesejada mal indicada e eu até lembrei aqui da fala da Cláudia do Conselho Regional de Psicologia que depois que a gente pega o filho da gente no colo e ele está bem a gente não se dá nem o direito de vivenciar aquela dor a gente se sente egoísta de pensar assim não porque que eu estou me sentindo tão mal com uma experiência sendo que o resultado mais importante dessa experiência está aqui no meu colo maravilhosa um sonho realizado e isso no meu caso que foi uma gestação planejada desejada e que não é a maioria então eu fico pensando nas diversas realidades que a gente tem em Minas Gerais e no Brasil como que é vivenciar isso além de todas as outras dificuldades que as pessoas têm as mulheres têm sobretudo as mais vulnerabilizadas negado a elas o direito de ser cidadãs e no momento do parto que é até um pouco contraditório porque é depositado em nós mulheres toda uma expectativa de maternidade a maternidade perfeita e nem na hora que a gente está exercendo essa função que nos é imposta a gente não pode viver isso com plenitude então cada vez fica mais claro para mim o quanto que a violência obstétrica é sim uma violência de gênero e eu sinto muita falta dela ser contemplada como tal uma violência contra a mulher que vai gerar realmente consequências e me entristece muito quando profissionais conselhos associações profissionais que deveriam ser nossos parceiros questionam a legitimidade dessa luta por causa da minha primeira filha que eu passei a integrar a rede parto do princípio quando eu descobri que a minha cesariana tinha sido mal indicada foi uma violência obstétrica eu passei a integrar parto do princípio e em 2006 mesmo assim que a rede foi criada ela foi responsável por uma denúncia no Ministério Público Federal em São Paulo da epidemia de cesarianas e por causa dessa denúncia teve uma ação civil pública e a ANS foi condenada nessa ação e por causa de todo esse desenrolar que vieram algumas modificações algumas conquistas nossas na saúde suplementar como por exemplo a partir de 2014 se não me engano a divulgação das taxas de cesariana dos hospitais e dos profissionais dos planos de saúde a Sônia mostrou que as estatísticas dos hospitais do SUS não só as taxas de cesariana mas também as taxas de intervenções e assim seria muito importante que essas taxas também fossem coletadas na saúde suplementar então assim para a gente não basta saber que o hospital ou o médico tem mais ou menos cesariana a gente precisa saber qual que é a qualidade desse parto porque a gente não quer nenhuma cesárea agendada fria nos desconsiderando totalmente do processo e nem quer um parto anormal então é muito importante que essas estatísticas sejam publicizadas de todos os serviços públicos e privados a gente também da parte do princípio a gente elaborou aqui duas cartilhas vou deixar com você Geisa uma sobre violência obstétrica e outra sobre episiotomia elas estão disponíveis no site www.partodoprincípio.com.br na parte de publicações a gente também contribuiu para uma com um dossiê sobre violência obstétrica numa comissão de enfrentamento à violência contra a mulher que teve na Câmara Federal esse dossiê também está disponível lá no site e ele é muito interessante porque explica toda essa questão de gênero mesmo nosso país com essa ele é fundado no patriarcalismo no escravagismo então assim todas essas raízes elas se apresentam de formas muito intensas no momento do parto e quando uma mulher ela tem a oportunidade de viver essa experiência de uma forma digna protagonizada e respeitada muitas vezes ela descobre que ela pode ser protagonista em muitas outras coisas então eu costumo dizer que no bom parto nasce cidadania nasce cidadania para aquela mulher que muitas vezes pode ser a primeira chance que ela tem de exercer uma cidadania e nasce a cidadania para esse bebê que está nascendo e consequentemente para a família e para todo mundo que está ali e eu não podia falar isso sem deixar de falar de Sofia Feldman porque Sofia Feldman é um catalisador de cidadania justamente por isso foi um hospital que foi construído com um mutirão da comunidade quando ainda nem existia SUS e ele já praticava esses valores do SUS de universalidade e equidade então assim tem toda essa questão do subfinanciamento do SUS já foi colocado aqui mas eu queria deixar muito claro que a questão do Sofia e de tudo que a gente está vivendo e isso muitas vezes nos deixa muito sem esperança porque todo dia é um golpe impressionante tem dia que eu acordo pensando assim hoje nós vamos vencer uma batalha e vem um golpe e essa luta do Sofia representa muito isso que é uma uma luta é um golpe contra um modelo e não é só um modelo de assistência em saúde é um golpe contra tudo isso que eu estou dizendo de promoção de cidadania de promoção de direitos isso é o objetivo assim final que fica invisibilizado então ficam dizendo várias inverdades sobre o Sofia sobre o parto mas é porque na verdade essas pessoas sabem o poder que as mulheres têm e eles sabem que esse é um segredo nosso que esse poder que a gente tem que muitas vezes ele pode ser manifestado no parto e isso gerar outras consequências a partir dessa experiência minha de ativismo eu fui me descobrindo protagonista e cidadã em várias outras áreas como eu falei eu sou de exatas eu formei em ciência da computação por causa disso eu virei ativista do parto ativista em saúde por causa das minhas filhas que estudam em escola pública eu virei ativista da educação pública agora eu estou fazendo umas matérias de ciência política lá na Fafiche então assim ativista do SUS então a gente vai descobrindo as potências e quando as pessoas que estão lá na base da nossa sociedade a elas é negado esse direito de direitos humanos que hoje em dia está sendo tão banalizado isso é para impedir essas pessoas a exercerem a sua autonomia de fato então a questão do Sofia ela não é só de financiamento não é só de gestão é mesmo de manter as pessoas que nunca tiveram acesso ao poder a participar das discussões a decidir sobre suas próprias vidas fazer com que elas continuem lá servindo esse 1% que controla tudo que está acontecendo aí sobre o projeto de lei especificamente a gente tem algumas considerações que muitas já foram citadas a questão do pré-natal do abortamento da presença da doula analgesia deixar muito claro sim que a gestante deve ter acesso a analgesia mas ela deve primeiro ter acesso às boas práticas porque a gente sabe que o que faz o parto ficar mais doloroso é justamente a violência que essa mulher sofre então ter acesso aos métodos não farmacológicos direito ao acompanhante ficar na posição que ela quiser e esgotados todos os métodos naturais de alívio da dor ter sim direito à analgesia a gente sabe que aqui em Belo Horizonte muito por causa do trabalho da comissão perinatal e da Sônia que fez todos esses anos que infelizmente não está lá mais para nos defender aqui em Belo Horizonte a gente tem até uma situação confortável mas no interior a maioria dos hospitais não tem anestesista de plantão então eles trabalham esquema de sobreaviso então ou a mulher agenda e faz a cesárea para ter acesso àquele anestesista ou ela tem que passar inclusive por uma indução sem acesso à analgesia e aí surgiu essa sugestão da Sônia de a gente formar uma comissão de repente para a gente aprimorar melhor esse texto porque tem muitos detalhes tem essa questão também de gênero além das mulheres lésbicas que não tem companheiros e tem sim companheiras também tem a questão dos homens trans que são pessoas que tem útero que podem engravidar mas que são homens então eles não são mulheres então de repente falar pessoa grávida porque pode ser que não seja uma mulher que esteja grávida tem vários várias nuances aí a questão do parto indígena eu tenho uma amiga indígena que ela relata assim atrocidades que aconteceram no parto dela porque todo mundo queria ver como é que é índio e isso as mulheres que não são indígenas são até xingadas de índias ah, vocês estão querendo parto de índio quem dera se a gente pudesse ter nossas capacidades respeitadas e os nossos direitos de parir do jeito que a gente deseja então é isso eu queria comentar também que nas estatísticas da pesquisa Perseu Abramo fala em 25% das mulheres sofrem violência obstétrica mas que na verdade a gente entende que são muito mais mulheres porque se a gente entender que o aceitável para a Organização Mundial de Saúde é até 10% de cesariana e até 10% de episiotomia e a gente tem índices de 90% de cesariana 90% 100% de episiotomia 90% das mulheres estão sofrendo violência obstétrica porque estão sendo submetidas a procedimentos que não são da melhor prática então é isso gente eu queria que você explicasse Geisa sobre a tramitação do PL que a gente viu que ele foi anexado aos projetos de lei que já tramitam na casa com tema parecido um deles inclusive foi esse primeiro projeto que foi arquivado quando terminou a legislatura e depois outro deputado apresentou parece que tem uns cinco projetos tramitando do mesmo tema eu queria saber como que vai ser essa tramitação se é tudo junto se esse tramita sozinho e saber como que a gente pode incidir assim mais para fazer o projeto caminhar mesmo obrigada obrigada esse projeto ele está tramitando sozinho ele está no momento ele passou pela comissão de constituição e justiça ninguém deu parecer nenhum aí eu tive que pedir em plenário para que ele fosse encaminhado então para a comissão que é da área dele que no caso é da do tema que é a comissão de saúde então hoje ele está na comissão de saúde aguardando então a aprovação para que seja depois após isso para aí ele vai para a CCJ e depois para o plenário para ser aprovado pelos deputados e deputadas aqui desta casa por isso que é importante eu acho que nós estamos aqui nós fortalecermos esse grupo essa comissão que a gente pode estar criando para inclusive fazer uma pressão aqui na casa para a aprovação desse projeto porque senão ele fica adormecido acaba a legislatura e nada acontece na verdade então o que nós queremos eu fiquei muito feliz com a fala do deputado Carlos Pimenta que é o nosso presidente da comissão de saúde e que ele se mostrou e disse que vai sim estar muito empenhado na aprovação aqui do projeto pela comissão para que ela seja encaminhada com a maior agilidade possível para que ainda nessa legislatura seja então aprovado se a gente propuser as modificações aí você pode optar por apresentar emendas ou substitutivo e aí essas modificações seriam apreciadas só no segundo turno ou não já pode ser colocado sim está sendo colocado aqui que o que está tramitando é na Câmara Federal os três projetos na Câmara dos Deputados Federal no caso aqui na Assembleia não só esse mesmo obrigada gente vamos então passar a palavra nossa Polly teu depoimento sempre me emociona sempre que essa menina fala meu Deus é a Janete Mazieiro conselheira titular do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em Minas Gerais vamos lá Janete boa tarde a todos e a todas o todo que está aqui na mesa que é o maior prazer que é difícil a gente ver uma mesa só de mulher e hoje temos um grande companheiro aqui com a gente agradecer a deputada Geisa porque eu não faço parte da área da saúde mas eu faço parte da comissão extraordinária da mulher aqui da Assembleia e nessa em uma dessas nossas reuniões de fazer uma atividade a deputada falou dessa reunião que ia ter aqui e eu pedi a ela para incluir o meu nome porque lá no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em Brasília eu represento aqui em Minas Gerais o que acontece nós abordamos muito pouco esse tema apesar de que nós temos lá uma representante do parto do princípio é uma japonesinha chamada Cris Kondo que é bem bem atuante tudo mas não é muito discutido esse tema lá e eu queria conhecer melhor esse tema justamente porque eu fui lá no Sofia Feld com uma turma que vieram de Brasília de mulheres de lideranças e de entidades e eu acompanhei elas lá no Sofia e eu fiquei muito encantada com aquele trabalho eu fiquei assim gente que é isso tem lugar para a mulher fazer um escaldapé a mulher mora lá tem umas vilazinhas lá assim a mulher faz a comida dela então é uma coisa assim muito interessante muito humana muito humanista e eu fiquei muito interessada pelo tempo mas por aqui a gente não tem ainda grande repercussão com essa questão do parto e eu pedi a deputada e eu estou aqui por essa causa eu quero entrar eu milito mas é igual a Bel falou ali é a questão da violência mulher nós duas fazemos parte da rede estadual de enfrentamento à violência mulher e que ali nós tratamos de muitos temas mas esse tema específico nunca entrou ali na nossa pauta não é Bel mas vamos colocar então é isso que eu vim aqui eu não tenho propriedade para falar sobre essa questão eu tenho da minha própria experiência mas devido ao adiantar da hora eu não vou poder mais falar disso aqui mas eu quero estar inserida estar inserida estar ajudando estar partilhando e estar colocando isso para frente porque lá no Conselho Nacional de Direito da Mulher nós levamos as coisas na Câmara Federal essa lei do feminicídio que teve aí eu estava lá em cima no plenário junto com as outras conselheiras e a então ministra Eleonora Menicucci então nós temos esse poder de estar ali apertando e pressionando para ser aprovadas as leis ali naquela casa então era isso eu não vou mais perder ocupar o tempo por causa já está ficando a noite agradecer mais uma vez a deputada que foi ótimo eu estar aqui eu aprendi demais da conta e quero participar vocês me chamem você viu deputada me põe na comissão obrigada quero agradecer aqui a presença também da dona Cida vereadora lá do município de Paço uma mulher atuante sempre está com a gente aqui nas causas em defesa das lutas da mulher muito obrigada dona Cida bom agora acredito todos já falaram já falta nossa convidada peraí a Ju é bem a gente vai riscando aqui só um minutinho por favor ah é é porque está em outra lista Juliana me perdoa Juliana do Carmo ela é presidente da Associação Brasileira de Obstetriz e Enfermeiros Obstetras Seccional de Minas Gerais da ABENFO obrigada pela presença obrigada boa tarde a todas a todos quero agradecer o convite a deputada Geisa e já parabenizar mesmo de antemão por tratar de um assunto tão intenso e também tão delicado dentro da obstetrícia a gente tem equipes a gente tem comportamentos e a gente tem atitudes que se diferem e que a gente precisa realmente conversar sobre isso para que a gente consiga oferecer uma qualidade maior na nossa assistência e assim a ABENFO se alegra de estar presente hoje aqui porque nós compreendemos que nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar que atende que faz assistência ao parto e que a questão da violência obstétrica ou violência até a violência institucional ela é um problema real e ela é um problema de saúde pública e ela não é um problema de uma categoria específica ela é um problema de uma equipe porque nós compreendemos na realidade dos serviços que hoje em dia inclusive a coopera pode praticar uma violência obstétrica quando ela não fornece o alimento que o acompanhante poderia ter por exemplo quando ela não fornece o alimento que a gestante poderia ter por exemplo então assim é necessário que esse tema seja discutido e debatido inclusive com os atores que fazem parte desse cenário da atenção obstétrica justamente para que a gente possa pontuar quais são esses elementos que compõem essa violência obstétrica o que a gente sabe é que a violência obstétrica é uma violência contra a mulher e eu acho que todos nós concordamos em relação a isso agora quais são os elementos que estão diante disso e aí eu queria citar um pouco eu acabei de fazer de defender uma dissertação de mestrado denominada cultura de segurança nos serviços de atenção obstétrica dentro desse tema acadêmico a gente tem alguns referenciais teóricos que podem nos ajudar a compor que podem ajudar a compor mais essa legislação porque o que a gente o que foi evidenciado com os dados é que apesar de existirem legislações que nos colocam nos apontam os melhores caminhos a Sônia já citou para a gente por exemplo a RDC 36 de 2013 a gente sabe da lei do acompanhante a 11.108 de 2005 vou citar essas duas que são legislações que trabalham as questões de humanização do parto que falam de como deve ser o funcionamento das maternidades para uma qualidade de assistência mas que levaram e que ainda levam um grande tempo para serem implementadas então assim a questão do acompanhante nas maternidades é uma luta em várias cidades do interior e aí o que nós precisamos é realmente olhar para essa lei e tentar trazer esse referencial que possa unificar melhor as categorias e essas equipes quando a gente fala da qualidade do cuidado um dos pilares é a segurança do paciente e quando eu penso na segurança do paciente eu preciso pensar na segurança física ou seja não promover uma lesão nessa paciente que por exemplo a episiotomia é uma lesão intencional ou seja eu não posso promover uma lesão nela desnecessariamente eu não posso indicar uma cesariana desnecessariamente então assim acho que já foram ditos aqui vários elementos que compõem essa violência obstétrica mas quando a gente fala do referencial da qualidade do cuidado e da segurança do paciente a gente fala de eventos adversos a gente fala de erros a gente fala de violações que são questões muito ligadas às práticas de legislações e também a condutas e comportamentos o que a gente queria assim acho que a Sônia já até mencionou se houver possibilidade a Benfo gostaria muito de compor esse grupo para conseguir que a gente conseguisse discutir mais mas também com as pessoas de dentro das maternidades por quê? porque a realidade é que eu trabalho em uma maternidade e eu sofro em ver a violência obstétrica e eu tenho que me policiar todos os dias para que eu não cometa violência obstétrica em todos os momentos porque se eu deixar se eu abandonar eu estou cometendo violência obstétrica se eu não levar em consideração uma queixa eu estou cometendo violência obstétrica então é necessário que o profissional ele tome consciência porque quando a gente fala de cultura de segurança a gente está dizendo assim a legislação ela induz ela promove essa informação esse conhecimento ela consegue atingir um determinado público mas a mudança de comportamento ela vai vir dos profissionais que estão ali e aí a gente queria conseguir fazer mais debates com os profissionais em relação a isso e a gente sabe da delicadeza do tema a gente sabe que é um tema que atinge as mulheres mas que não existe um consenso dos profissionais em compreendê-lo porque é uma questão cultural como o doutor Adelmo já disse para a gente ele se formou numa época diferente onde não se reconheciam essas práticas como violências obstétricas então a gente precisa que esses profissionais que estão no atendimento do dia a dia eles possam realmente modificar a forma de pensar e traduzir isso na forma de fazer dentro das maternidades então assim já estou quase terminando uma coisa que eu queria pontuar é que nós estamos vivendo e eu vou pontuar porque é a nossa realidade e o movimento mexeu com Sofia mexeu com todas é justamente isso o que o Sofia Feldman está vivendo é que várias maternidades vivem um caso de subfinanciamento e a superlotação o Sofia ele ainda possui na sua filosofia a questão do vaga sempre mas nós estamos vivendo maternidades superlotadas e isso querendo ou não altera e modifica a qualidade da assistência e isso tem possibilitado inclusive o aumento da violência obstétrica até sem querer por parte de vários profissionais então assim acho que é importante a gente discutir a violência obstétrica também numa perspectiva do sistema de saúde por quê? porque quando a gente fala de cultura de segurança do paciente a gente tenta não individualizar o problema a ideia é discutir o processo sistêmico então o que é que leva essa equipe a promover esse tipo de ação então a instituição o sistema precisa estar junto para modificar esse processo então assim basicamente o que eu queria dizer é isso eu achei bem interessante a questão das sanções que foram colocadas aqui mas nos preocupa em manter o que a gente está vivendo hoje na saúde que é um aumento da judicialização e um aumento da culpabilidade a gente tem quando a gente avalia o sistema de saúde a gente vê um sistema de saúde hierarquizado médico centrado e punitivo então a gente precisa reverter esse processo para um processo de uma cultura mais justa de corresponsabilidade em que os profissionais compreendem os processos de trabalho como um meio de fazer uma melhor qualidade da assistência então esse é o recado que nós da BEMF gostaríamos de deixar aqui agradecemos muito o convite e desejamos sucesso nesse processo obrigado Juliana agora eu gostaria de estar abrindo aí as falas quem quiser fazer as suas perguntas e as suas considerações poderia por gentileza se dirigir ali ao microfone falar seu nome enfim a instituição que é importante para nós obrigada eu acho que eu tenho aqui peraí só um minutinho eu já tenho Adriana Edson é você? então tá então já vou aqui Edson Pereira dos Santos que ele é o primeiro secretário do Conselho de Saúde do Hospital Sofia Feldman obrigada Edson boa tarde boa tarde boa tarde a todas e a todos primeiramente quero parabenizar né e quero dizer que eu já fui contemplado aqui na fala de quase todos com exceção de alguns que nós sabemos muito bem o porquê né que eu trouxer uma fala no sentido de ver mais a questão da medicalização ver mais a questão do aumento de cesariana então assim nessa luta pelo fim da violência obstétrica eu penso que não tem como nós falarmos no fim da violência obstétrica sem como Conselho nós fazemos aqui denúncia a primeira denúncia é a respeito não apenas do subfinanciamento mas também do desfinanciamento por exemplo é um absurdo a maternidade que mais realiza parto pelo SUS no Brasil referência em Belo Horizonte em todo o estado de Minas Gerais no Brasil e até internacionalmente ser sucateada como está sendo pela PBH e por que que eu estou julgando essa conta é na PBH pelo seguinte pelo simples fato de tanto Calil quanto Jackson secretário municipal serem intransigentes de não terem um diálogo claro franco e principalmente respeitar o controle social e vir conversar com a gente para que eles possam entender que o que está em jogo não é apenas uma politicagem mas o que está em jogo é a vida da mulher o direito da mulher ela dizer eu não quero a violência obstétrica porque nós tivemos o nono planejamento estratégico do hospital Sofia Feldman quinta sexta e sábado passado agora e nós tivemos que ouvir de uma representante da prefeitura de Belo Horizonte que a maternidade do hospital Sofia Feldman ele atrapalha o sistema por que? porque ele é porta aberta como assim? atrapalha o sistema por ser porta aberta? e o princípio da universalidade onde fica? o hospital Sofia Feldman é 100% o SUS e o SUS que dá certo eu falei com ela falei olha na verdade a prefeitura de Belo Horizonte precisa aprender com o hospital Sofia Feldman e disseminar isso para toda a rede por que? porque o Sofia Feldman recebe apenas um terço do que é a segunda maternidade que mais realiza parto aqui em Belo Horizonte um terço e produzo três vezes mais então como que um e isso pode estar errado como que uma maternidade que faz tanto com tão pouco e quando eu falo de tanto eu falo de respeito a mulher eu falo de respeito ao ao pai eu tive o grande privilégio de minha filha nascer lá e poder experimentar o que é isso? ser respeitado mas nós sabemos por que que muitos se opõem a isso porque é contra hegemônico porque nós sabemos que tem grandes interesses por trás disso nós sabemos que infelizmente muitos querem quanto mais cesárea melhor quanto mais medicalização melhor porque tem uma indústria por trás disso tem interesses econômicos por trás disso mas nós queremos dizer que quanto controle social e com todos vocês que aqui estão e que falaram com muita propriedade nós estamos juntos nessa luta para poder garantir que a mulher ela possa ter escolha a mulher que quer escolher olha eu quero parir no Sofia no Leonina ou em uma outra maternidade onde eu seja respeitada que ela tenha esse direito garantido que não seja aqueles que nunca pariu que venha ditar para ela olha você não pode porque a regulação não permite a referência é que você vai lá para o seu domicílio vai lá para a sua área de abrangência nós não queremos isso nós queremos é mais SUS porque Sofia é o SUS que dá certo por isso nós abraçamos essa causa por isso nós estamos ali no controle social por isso nós estamos defendendo o Sofia e para além disso eu quero concluir dizendo que quando nós levantamos essa bandeira pelo fim da violência obstétrica nós também temos o grande privilégio de poder fazer parte da SEMAR que é SEMAR comunidade de moradores em área de risco temos o privilégio de estarmos atuando nas 38 vilas ao longo do anel terroviário de Belo Horizonte no qual ali esse movimento começou com o nome Mães do Anel porque ali direito das mulheres são violados ali direito das famílias são violados e por isso a gente é com muita alegria que a gente somamos nessa luta em prol do Sofia somamos nessa luta em prol do SUS porque não podemos esquecer o que eles estão fazendo rasgando a Constituição brasileira o artigo 196 da Constituição diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado eu falei com essa representante da Prefeitura que lá estava os números frios que ela apresentou lá e como se o Sofia Feldman estivesse desregulando o sistema por ser um hospital porta aberta e um hospital que respeita a mulher e que propõe uma filosofia de parto humanizado eu falei pra ela olha na verdade o que nós precisamos é de mais SUS que dá certo desse para serem multiplicados então essa é a minha fala quero agradecer a todas e a todos e dizer que quando nós defendemos o direito da mulher da criança nós estamos defendendo a vida muito obrigado a todos e a todas obrigada Edson eu gostaria de passar a palavra para a Tainara Cândida Silva terapeuta holística e doula da Sociedade Civil de Passos Olá boa noite a todas eu quero deixar algumas observações porque quando a gente fala do parto nós estamos falando simplesmente da gênese da humanidade todas as pessoas que aqui estão todos os seres que nasceram vieram de procedimento do parto eu tive a oportunidade de conhecer um estudo com uma indiana que é a suriana ela é doutorada em epigenética esse estudo ainda não chegou no Brasil de uma forma ampla que comprova que todas as sensações emoções que a mulher sente durante o parto dela e durante o momento da gestação isso é passado para o fenotipo da fita do DNA dela ou seja fica como emoção registrado dentro do DNA dela a Daniela falou assim que quando ela está num momento de fragilidade ela quer se fortalecer ela olha a fita dela ela olha o vídeo dela do parto e ela se sente muito forte só que quantas mulheres que foram totalmente colapsadas na sua psique durante esse processo elas quando lembram do parto o inconsciente dela só registra um processo e os neurotransmissores só trazem coisas negativas e às vezes as pessoas não sabem porque a gente conhece pouco sobre as nossas emoções ok avançamos na tecnologia avançamos no conhecimento da anatomia mas pouco compreendemos como as nossas emoções regem todo o nosso processo então as mulheres às vezes elas desencadeiam vários processos a gente sabe que a questão da depressão dos distúrbios psíquicos na mulher é muito maior e quando eu estudo e avalio porque eu tenho três formações internacionais e quando eu olho dentro do meu espaço de trabalho e eu vou analisando o procedimento histórico do parto da mulher eu tenho evidência que está totalmente conectado ao processo do parto dela e às vezes ela tem 38 anos às vezes ela tem mais de 50 anos e são processos que estão conectados naquela base no momento do parto no momento que ela pariu e muitas das vezes a forma que ela veio também então outra coisa que eu queria falar que é muito pouco falada que acabou de ser aprovada no Brasil e teve uma grande polêmica a gente já tem sim vários métodos de analgesia a hipnoterapia o reiki que já está sendo usado no Einstein porque o reiki ele diminui ele abaixa o processo de cortisol e adrenalina no momento do parto então a mulher ela vai ter um maior processo de endorfina e dopamina ela vai ter um sucesso maior na sua fisiologia para ter um parto mais tranquilo mais digno mais humanizado então essas práticas estão dentro do processo que é chamado de PIX que são as práticas integrativas complementares de saúde e a respeito que foi colocado como que os estudantes vão fazer para acelerar e para poder aprender gente é a questão de se humanizar e é a questão de avançar nosso ensino ainda está muito retrógrado a gente segue ensino que é da década de 40 imagina gente em 2018 a humanidade está mudando a forma do nascer nunca vai mudar a mulher ela tem total empoderamento de ser protagonista ela tem total empoderamento para poder parir é um processo tão fisiológico às vezes quando eu estou lá na Santa Casa de Passos as pessoas perguntam assim nossa mas como que sua gestante pare sorrindo aí eu olho e falo assim o certo é isso isso não é o estranho o estranho é elas farirem gritando sofrendo porque é um método tão natural e é tão lindo eu tive a oportunidade de parir e assim eu fiz todo o procedimento sozinha o médico só foi colocar a mão em mim quando ele estava pegando retirando minha placenta e eu peguei e falei gente eu tenho total empoderamento e tenho um fortalecimento dentro do meu processo emocional para passar por isso mas e as mulheres que não tem como que elas lidam com esse processo como que elas lidam com o processo na dor sem ninguém do lado sem ninguém para trocar um diálogo uma palavra foi onde eu peguei e busquei esse doula e eu acho que a gente tem que pegar Michel quando ele fala que para mudar a humanidade a gente precisa mudar a forma do nascer e eu como profissional que estudo muito tenho muita base do que está lá fora porque eles estão avançados no processo de pesquisa não que eu esteja desvanecendo o Brasil mas a gente sabe que o investimento é muito precário aqui mesmo e quando ele fala que a gente tem que mudar a forma de nascer para se mudar a humanidade eu estudo a constelação familiar do Bert Helling e quando a gente vai estudar a psiquia no momento do parto e tudo que desencadeia nos processos que vão passando de geração para geração a gente tem isso fundamentado a gente tem isso em evidência que é necessário a gente mudar sim é necessário a gente se juntar e a físio a enfermagem os obstetras e a gente trazer os conhecimentos da parteira as doulas enfim a sociedade como um todo porque se a gente está tratando da gênese da humanidade por que a sociedade como um todo não tem que se adequar a gente tem que se conhecer e tem que se juntar para poder partir para a luta para que seja aqui e agora beleza obrigada a Nelcy Miller enfermeira obstetra é Nelcy? Nelcy é Nelcy Nelcy isso Nelcy Miller obrigada bom gente eu realmente fico muito satisfeita de ver esse projeto de lei e da gente estar aqui discutindo e conversando esse tema acho que eu trabalho com isso há 30 anos e antes não era um tema de conversa na sociedade o tema do parto hoje quando eu olho para trás eu vejo tanto que já avançou e é muito sério isso acho que nós ouvimos aqui falas brilhantes desde a questão de como que é forte uma mulher ser respeitada no momento de ter seu bebê que ela possa ter tudo de melhor que está disponível como que essa mulher pode ficar poderosa isso dentro da nossa sociedade é algo muito importante é o poder das mulheres que já existe com a reprodução mas uma reprodução que deve ser de uma forma de protagonismo eu acho que essa coisa da violência obstétrica ela não passa só por as questões de evidências científicas só da legislação isso tudo são coisas importantíssimas mas nós estamos lidando com mudança de paradigma outra visão é uma coisa que se você colocar aquela foto que a Sônia mostrou com um X uma cena de uma mulher deitada não sei se vocês estão lembrando ela colocou uma cena uma mulher deitada vestidinha de azul dentro de um bloco cirúrgico e acho que 15 profissionais mascarados assim e ela totalmente exposta ela colocou um X vermelhinho assim que significa que as mulheres não querem isso mais essa cena mas quando eu coloco a questão do paradigma é que ainda muita gente acha que aquilo ali é muito bom que bom é tudo asséptico a mulher deitada ela está numa posição completamente diferente em termos de como ela vê o mundo como que ela vê o seu processo se você verticaliza aquela mulher que está ali deitada olhando para cima e todo mundo de pé em volta dela é outra coisa só de você verticalizar a mulher você já muda muito esse jeito de estar essa postura ativa no parto que é o desejável então quando a gente fala dessa coisa do paradigma até então o mais importante era o que é bom para a instituição o que é bom para os profissionais o que é mais confortável para a gente o que a gente da instituição dá conta de controlar isso a gente vê ao longo do tempo todas as instituições a maioria das instituições sempre trabalharam nessa linha vamos instituir protocolos rotinas que sejam favoráveis que vão realmente facilitar o trabalho de quem está ali até um detalhezinho quando você pensa assim eu lembro de algumas maternidades que eu já trabalhei quando dava assim dez para sete nasceu o neném aí às vezes a técnica de enfermagem ela queria ir lá correr tirar o neném de pressa para arrumar para passar o plantão e para poder a coisa desenrolar ou o pessoal do pré-parto queria já limpar o pré-parto e por aí vai todo mundo eu acho que a questão da violência ela é institucional e mais do que institucional ela é uma coisa do sistema e como ela é institucional isso significa que ela está enraizada que as pessoas ainda não enxergam isso como algo que tem que ser realmente modificado grande parte dos profissionais que estão nos hospitais ainda acham que é normal você retirar um bebê que acabou de nascer do colo da mãe dele para levar para fazer os procedimentos que tem que fazer e não respeitar aquele momento sagrado que é o momento que o neném acabou de nascer que está ali naquela naquele momento assim que não volta mais você vai recuperar de outras formas mas aquele momento ele passa e ele não é respeitado então as pessoas ainda acham que isso é normal isso é uma violência e ou então pessoas que ainda acham que 15 pessoas dentro de uma sala com vários estudantes fazendo toques repetidos ainda pode ser uma coisa normal que como que a instituição vai fazer para ensinar os alunos agora quando nós fizemos o protocolo da PBH que foi um protocolo de assistência ao par de diretrizes feito com diversos atores representantes do CRM da associação de enfermagem associação atores ele foi completamente feito a várias mãos representantes das mulheres representantes da universidade todo mundo então lá eu lembro de um dia que a gente teve uma discussão ótima sobre como ensinar o aluno nas instituições os residentes e tudo mais todas as as categorias como fazer isso sem desrespeitar a mulher é possível eu lembro da gente conversando sobre isso é possível se ensinar ser um hospital de ensino uma maternidade e ao mesmo tempo respeitar a mulher então eu acho que as soluções estão escritas lá nas diretrizes mas quando você tem um paradigma na dúvida de qualquer coisa ou um gestor que vai tomar uma decisão ou um profissional que está ali na frente quando ele está em dúvida se aquilo deve ser feito ou não se o paradigma dele é o que é melhor para aquela mulher junto com o desejo dela isso pode direcionar os profissionais direcionar os gestores a tomar decisões que realmente vão facilitar para a redução dessa violência estética está muito importante a sua fala mas devido ao tempo poderia concluir por gentileza porque tem outras pessoas inscritas e o prazo da reunião já está quase acabado por gentileza vou concluir acho que o que eu quero dizer então é o seguinte sempre a ótica tem que ser o que é melhor para a mulher e não para o que está em volta se você tem essa ótica você consegue caminhar na direção numa direção que realmente é favorável e como eu estou há muito tempo a gente conversa sobre essas coisas mas eu acho que são coisas absolutamente necessárias e a gente eu não vou descansar e eu acho que nenhum de nós aqui deve pensar em descansar enquanto a gente não conseguir propiciar um parto respeitoso para todas as mulheres todas indistintamente então acho que eu vou concluir dizendo desse meu desejo realmente de nunca descansar dessa luta porque eu sei que ela não é rápida porque uma mudança de paradigma não acontece rapidamente já caminhou muito mas a gente não vai descansar vamos vamos para a frente obrigada em cumprimento a disposição regimental prorrogo o prazo desta reunião por mais 40 minutos uma vez que já atingimos quatro horas de reunião ok então eu vou pedir por gentileza eu sei que o tema ele é muito importante e é muito importante também para nós a participação de todos aqui mas eu gostaria de pedir que as pessoas fossem um pouquinho mais sucintas porque tem muitos que aqui estão que ainda vão seguir viagem aqui para os seus municípios ok eu gostaria de chamar então a Vera Figueiredo eu sou Vera Figueiredo eu sou uma mulher que há muitos anos trabalha na grande causa da minha vida da militância que é a saúde das mulheres do Brasil passei por vários lugares do SUS e tive a oportunidade de estar no Ministério da Saúde quando trabalhamos a lei do direito acompanhante e aí eu queria falar da alegria de estar aqui hoje participando dessa audiência pública porque nós estávamos discutindo a época acreditando que fosse demorar um pouco e foi rápido e foi uma coisa maravilhosa mudar paradigma é difícil mas foi um passo importantíssimo no Brasil pois trabalhamos em 26 maternidades da Amazônia Legal e do Nordeste brasileiro e a lei foi fundamental para respaldar os gestores naquelas mudanças que eram importantes para a redução da mortalidade materna especialmente na Amazônia Legal e do Nordeste então eu fico vendo aqui hoje depois na Rede Segonha trabalhamos uma série de outras de outras normativas importantes que fizeram avançar mudaram alguns indicadores que a gente sabe e hoje o movimento continua e aí deste movimento deste lugar do movimento que eu quero falar da importância dessa discussão aqui hoje que ela seja célere que essa comissão seja constituída rápido e que com certeza vai ajudar muito o gestor e maternidade do interior a rever a rever seu processo de trabalho porque mudar cultura tem a ver com mudança nos processos de trabalho e é isso que nós precisamos mudar mudar os processos de trabalho é fundamental hoje os hospitais escola no Brasil estão aí mais uma tentativa de fazer um outro movimento com a UFMG Ministério UFMG na ponta coordenando este processo de juntar assistência gestão e ensino então eu acredito que é uma iniciativa extremamente importante e acredito na força deste movimento para fazer isso acontecer dentro da Assembleia e na força nossa como militantes como ativistas como doulas hoje eu sou doula também então eu participo muito dentro das equipes ali estando disponível para uma mulher na hora do parto isso que nós discutimos aqui é tudo isso que a mulher precisa e é por isso que nós temos que estar animadas com essa luta e vamos ganhar tempo antes que mais golpe venha para cima de nós vamos ainda nessa gestão dessa Assembleia Legislativa fazer essa legislação sair e acontecer obrigada obrigada Vera gostaria de chamar então a Clara Carmaluc que é da ela está aí a Clara já se foi Adriana Semione assistente social do hospital Sofia Feldman acho que agora já são boa noite boa noite meu nome é Adriana eu sou assistente social no hospital Sofia Feldman 15 anos então eu vi muito hoje à tarde a questão até fazendo algumas pontuações eu acho deputada que a gente esteve aqui muito mais na defesa da mulher na defesa dessa mulher trabalhadora da mãe por um direito de um parir mais humano eu vi muito isso na nossa luta aqui hoje nessa tarde eu vou retomar um pouco na fala do deputado logo no início ele quando o deputado Carlos Pimenta fala da questão da transferência dessas mulheres que vem de outros municípios para Belo Horizonte ou até mesmo uma transferência de ambulância ou às vezes nasce dentro da ambulância e por causa de uma vaga que você não consegue e isso também é uma forma de violência obstétrica porque é uma violência você precisar de uma vaga e você não poder dar essa vaga na nossa instituição ou outra instituição por você não ter uma medicação e por você ter esse leito disponível então hoje a gente tem uma dificuldade o Sofia não tem um problema de gestão nós temos um problema de subfinanciamento e às vezes essa mulher deixa de vir porque a gente não consegue uma medicação para essa criança ou seja se eu trouxer para cá ela vai morrer com a gente por quê? por causa de subfinanciamento é uma violência obstétrica também eu acredito quando você fala que podemos atender no máximo 200 partos mensais sendo que no ano de 2017 fizemos 10.945 partos sendo desse total 34% de partos de risco e desses vieram muito transferências nós temos uma casa de gestante onde a maioria dessas gestantes que estão na nossa na nossa casa vem de fora não é a maioria que está de Belo Horizonte não maioria é de fora nós temos 23 eleitos na casa de gestante onde as gestantes que estão na casa nesse momento nós temos elas chegam com 28 semanas 7% delas gestacional chega com 28 a 33 semanas 36% dessas mulheres e com 37 semanas 18% e essas mulheres chegam para a gente de todas as regiões nós chegamos nós temos 23 leitos que chegam pacientes de Belo Horizonte paciente 15% 31% que é da região de Metropolitana 53% que vem do interior e de BH apenas 15% onde essas pacientes que são do interior terão alta quando 68% delas quando tem o parto e apenas 32% quando tem alta e lembrando que essa alta é uma alta que é uma alta responsável a gente liga e consegue um agendamento para ela dar continuidade a esse pré-natal na cidade de origem ela não fica solta na rede então e a gente temos hoje uma receita que é exclusivamente da produção e de incentivos tanto do governo federal e estadual outra coisa só para fechar é a presença das doulas hoje dentro das nossas salas de partos que nós temos a presença do acompanhante que é aquele acompanhante que a mulher deseja seja ele homem seja ele mulher ele vai ter a presença a partir do momento da internação e até a alta e também temos o cartório a criança já pode sair registrada dentro da nossa maternidade hoje e agora o que nos preocupa mais é a redução e as dificuldades de acesso ao serviço de saúde para assistência ao parto não vamos acertar barreiras políticas que reduzam e tragam prejuízo a atenção e a mulher gestante ao recém-nascido e às suas famílias muito bom obrigada Adriana Faciana Guimarães consultora consultora de aleitamento também ativista pela saúde da mulher da instituição colabora do estar BH acho que já foi a Isabel do movimento Bem Nascer BH pelo parto normal boa noite a todos a todas eu quero fazer uma observação com relação ao que eu não vi na PL do direito da mulher com perda gestacional independente da perda gestacional atualmente junto a um grupo por causa dessa demanda de mulheres com aborto em qualquer idade gestacional é colocada junto a outras mães a luta eu sei para uma mulher parir fisiologicamente já é grande imagina para aquelas que perderam seus bebês que são abandonadas verdadeiramente abandonadas nos leitos às vezes por ser um aborto bem no início o acompanhante não pode ficar com ela e ela fica ali horas e horas então uma ressalva nessa questão da PL falando por essas mulheres por essas famílias com relação a perda gestacional poder ter um espaço para a família porque recentemente teve essa questão vai despedir do bebê é negado a essa família o direito de passar pelo rito de despedida desse bebê não tem problema por exemplo se é 12 semanas 20 semanas 30 semanas para aquela família é um bebê que se vai e isso eu senti falta na PL uma ressalva como o movimento Bem Nascer foi pioneiro aqui em BH pela ONG Bem Nascer Cleide Soares e Marco Aurélio Valadares Obsteta também tenho interesse em participar da comissão caso seja feita então peço por essas famílias com relação ao luto materno e infantil obrigada 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 Isabel boa colocação Chayane já foi Thaís Doula voluntária no Sofia Feldman já se foi Boa noite meu nome é Thaís eu sou doula voluntária no SUS que dá certo que é o melhor sistema de saúde mundial sou doula voluntária no Sofia Feldman que é o SUS que dá certo e está sendo vítima de golpe se eu fizesse a minha fala para agradecer todas as falas que eu escutei hoje eu acho que eu ia exceder o tempo então para contribuir mais pontualmente respeitando esse limite de tempo eu queria agradecer mais quem falou da alteridade quem falou que o parto humanizado tem uma cor infelizmente quem falou dessa relação com o outro que fala da nossa humanidade com nós mesmas e propô pontualmente ao texto queria disponibilizar minha participação no GT que a Sônia Lansky sugeriu e a Vanessa e a Juliana da Abenfo também sugeriu uma comissão de trabalho para discutir melhor o texto do PL eu queria me colocar à disposição em nome da PADU que é a plataforma de atenção aos direitos humanos do polo de cidadania da faculdade de direitos da UFMG de onde eu sou bolsista de extensão e eu queria chamar a atenção para quando a gente fala do fim da violência obstétrica a gente fala que a maternidade plena ela é um exercício de empoderamento de protagonismo e de tomada de autonomia da mulher falar de autonomia para mim que sou mãe que sou doula que trabalho com mulheres no SUS para mim tem muito a ver com falar de direitos sexuais e reprodutivos e falar de direitos sexuais e reprodutivos não pode se resumir só a maternar a maternidade plena por mais que até a maternidade plena querida desejada seja difícil de exercer nesse nosso mundo machista misógeno que tem nojo dos nossos corpos eu quero falar também do aborto da atenção do SUS das mulheres em abortamento como a Bel falou em qualquer época gestacional eu queria sugerir que o texto contemplasse também a atenção da doula às mulheres que estão passando por abortamento a não exposição das mulheres que estão em situação de abortamento a mesma ala onde acontece parto choro amamentação porque isso pode causar trauma isso causa trauma ao direito acompanhante dessas mulheres em situação de abortamento também e ainda estendendo essa discussão para o exercício pleno de uma autonomia eu acho que a gente tem que ficar muito atenta a quem menos consegue exercer autonomia que são as mulheres em situações de vulnerabilidades atentar também que muitas das vulnerabilidades são produzidas pelo Estado eu sinto muita necessidade de fazer essa denúncia diariamente e dentro dessas vulnerabilidades eu acho que a gente mais localmente aqui em Belo Horizonte a gente precisa ficar sabendo cada vez mais que existe que existe esforço de muita gente presente aqui na construção de uma linha de cuidado da saúde e da assistência social que é uma linha de cuidado preparada contextualmente para a realidade de vulnerabilidade das mulheres então eu queria sugerir que o texto pelo fim da violência obstétrica também contemplasse a realidade das mulheres em vulnerabilidade que as maternidades sigam a linha de cuidado preparada pela nossa saúde e assistência social que as mulheres em situação de vulnerabilidade tenham direito a um prontuário e a um laudo que obedeça uma equipe multidisciplinar de discussão de caso que elas sejam contempladas se elas forem às vezes vítimas de um abrigamento compulsório que elas perpassem uma equipe multidisciplinar que discuta isso com cuidado que não seja uma decisão unilateral descuidada sem consulta sem estudo sem respeito ao direito à família extensa eu acho que lutar pelo fim da violência obstétrica é lutar pela autonomia de toda e qualquer maternidade do direito aos nossos corpos de exercer as nossas maternidades ou não então é falar de aborto é falar de maternidade vulnerável também e eu acho que a PL de violência obstétrica tem que contemplar essas autoridades várias obrigada obrigada Thais eu quero aqui registrar a ausência da Tassiane a Tassiane Tavares ela é enfermeira obstetra da Santa Casa de Formiga é uma enfermeira batalhadora nessa causa da violência obstétrica faz um trabalho maravilhoso lá na Santa Casa já está conosco nessa caminhada dessa luta de um parto humanizado de acompanhamento com as mulheres enfim mas hoje ela não pode estar presente porque a sua sobrinha Flora nasceu e ela foi participar então do parto da sua irmã e não pode estar conosco mas eu registro aqui com muito carinho ela que que também milita nessa causa em defesa das mulheres em defesa do melhor parto quero registrar também a presença da Flora ah não eu entendi eu entendi ah ela falou viva a Flora que é a bebezinha que nasceu está certa muito bem recebida com certeza com certeza é alguém mais deseja fazer o uso da palavra dona Cida dona Cida guerreira vereadora de passos vai lá dona Cida primeiramente boa noite a todas e a todos é um prazer muito grande eu estar aqui hoje participando desse encontro porque eu sem dúvida nenhuma estou estarei nessa luta junto às demais e junto a Geisa Teixeira é uma iniciativa belíssima é uma iniciativa muito importante para o nosso estado eu vou contar a minha experiência pessoal e vocês vão ver que quase todas as mulheres sofrem a violência obstétrica e nem sempre sabem com a idade que eu estou faz pouco tempo que eu fiquei sabendo que tudo que eu já passei foi violência obstétrica né há 45 anos eu fui a uma maternidade para dar à luz a minha filha e era assim que usava chegava na porta da maternidade quem fosse com a gente largava a gente lá na porta era largado mesmo e dali entrava para dentro não tinha ninguém mais para cuidar da gente para conversar a gente ficava sozinha e nessa época eu fiquei quase dois dias quase 24 horas e no final das contas eu tive o neném e a enfermeira simplesmente não tinha médico era uma enfermeira e uma dessas irmãs de hospital que ajudava e aí simplesmente me disse assim você não tem bebê o seu bebê morreu e nós já vamos levar aí você pode quietar lá no seu canto que não tem bebê morreu mesmo e aí eu falei mas eu não posso ver eu queria ver né quero ver não você vai ver para quê você vai ver para quê já morreu mesmo é menos uma que vai sofrer o que você sofreu hoje você é dinheiro que está feliz porque é menos uma que vai eu ouvi isso de profissional né depois há 35 anos que foi 10 anos depois eu também fiquei largada no hospital aí já na minha cidade na cidade que eu moro agora essa primeira foi numa cidade de São Paulo do estado de São Paulo depois 10 anos após foi no hospital da minha cidade hoje é um hospital bom mas precisa melhorar muita coisa ainda em relação às mulheres em relação aos partos que aconteceu do mesmo jeito comigo eu fiquei mais de 24 horas esperando eles não me atendiam eu não tinha direito acompanhante lá eles não aceitavam e eu fui ficando quando a enfermeira viu que estava na última fase e que a criança não ia nascer a enfermeira chamou o médico e era numa noite do ano novo né na madrugada do ano novo e vocês acreditam que o médico chegou depois de bastante tempo que foi chamado ele chegou cheirando bebida e tirou minha filha de mim como se estivesse arrancando um pé de mandioca sensação que eu senti foi essa uma moça debruçou em cima de mim e ele puxou a menina como se fosse e aí levou pra lá eu muito mal muito dolorida doendo tudo de tudo aquilo que fizeram comigo e levou a menina no outro dia eu fui sair do hospital pra ir pra casa e quando eu fui entregar as roupinhas pra enfermeira colocar na menina ela falou assim você não vai levar eu falei assim mas por que? até então não tinha me falado nada você não vai levar porque ela está com um problema e ela vai ter que ficar no hospital você vai embora e ela fica a menina pesou 3,955 gramas e eu fui embora sem a menina no outro dia eu saí fraca do meu quarto e fui lá no consultório do pediatra que tinha atendido e aí o pediatra falou sede convir que seu parto foi muito difícil foi dificílimo e a criança nasceu com um problema você não precisa esperar a vida pra ela se ela sobreviver vai ser uma pessoa que você vai ter que carregar o resto da sua vida então eu não te dou esperança e eu fui embora chorando pra minha casa e isso era por volta de 3 horas da tarde 7 horas da noite o pessoal da funerária na porta da minha casa avisando que ela tinha morrido então Geisa eu não quero que mais nenhuma mulher no nosso estado no nosso Brasil passe por isso e sofra isso que eu sofri porque isso dói em mim até hoje tudo que todas falaram aqui e eu lembro como se fosse agora esse sofrimento que eu passei sofrimento de dor sofrimento de humilhação de desprezo e de perder minhas filhas né então eu estou nessa luta com você e com todas aqui que eu creio que todas estão nós estaremos juntos e eu estarei falando do projeto por toda parte onde eu andar porque eu não quero mesmo nunca que mulher nenhuma sofra essa violência tão bruta pela qual eu já passei então eu falo de um assunto que eu sei né que eu sofri na pele era isso obrigado a todos obrigada dona Cida assim tem sido essas plenárias dona Cida que nós estamos fazendo aí por vários municípios de Minas quando nós vamos aí estar colhendo depoimento das mulheres da família sempre tem tantos tantos depoimentos tão tristes tão brutais da forma com que essas mulheres e essas famílias foram tratadas nesse momento que deveria ser tão maravilhoso é um momento maravilhoso só que muitas vezes ele passa a ser um momento ruim de péssimas lembranças né que fica marcado para sempre na vida dessas mulheres e dessa família então por isso que hoje eu quero aqui de todo meu coração agradecer a presença de todos e de todas que compuseram essa mesa que compuseram essa plenária e nós vamos sim continuar firmes na proposta que esse projeto de lei seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais vamos sim estar fazendo algumas adequações conforme foi colocado aqui no projeto acho que isso vai enriquecer muito mais né e na próxima na próxima audiência que nós tivermos ou seja no próximo momento onde nós tivermos aí na nossa comissão extraordinária das mulheres hoje eu não posso estar aqui apresentando requerimentos porque nós não temos deputados para sua aprovação somente estou eu aqui né então nós não podemos mas eu já quero sim se você me permite eu queria propor eu não sei se também depende de votação mas em nome desta audiência pública que você pudesse levar ao a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e a Secretaria de Estado da Saúde de Belo Horizonte uma moção de apoio ao Hospital Sofia Feldman vai ser feito eu só vou então estar apresentando aqui e depois com a sugestão de vocês nós poderemos colocar também novos requerimentos que nós vamos requerer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para efetivação de cursos e treinamentos destinados à formação e capacitação dos profissionais de saúde com vistas a humanizar e qualificar o atendimento à mulher à gestante parturiente também nós vamos fazer um requerimento requer a visita de membros das comissões de saúde extraordinária das mulheres ao Hospital Sofia Feldman para acompanhar o que está acontecendo com as mulheres e crianças após a crise do hospital também que seja encaminhada a todas as entidades presentes nessa audiência pública as notas taquigráficas dessa audiência com o objetivo de promover a conscientização sobre o combate à violência obstétrica visando a melhor e a humanização dos serviços de saúde na assistência ao parto então esses são os três requerimentos que nós estaremos apresentando então na próxima uma pena que hoje não podemos com certeza serão aprovados eu não tenho dúvida disso bom então eu quero mais uma vez agradecer a presença enriquecedora de todos e todas que aqui estão e vamos estamos aí continuando na luta em defesa das mulheres em defesa da não violência contra as mulheres e também desse nosso projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia de Minas que fala do combate à violência obstétrica então muito obrigada a todos e a todas vamos fazer a foto obrigada vamos lá levantar de pé como que é assim a mãozinha do combate é a mãozinha muito bom agora finalizo ? com bem falam e de pé a FIN a e mande até continua need Bunda o